assim é, I love you eu? também te amo caramba, você me deu um presente volta aí, ai caramba, é verdade então já que não parou eu acho que é meu legal, muito obrigado coletivo Emmaus muito obrigado pela sua contribuição muito obrigado Tom fica aqui o presente pro nosso amigo irmão, também um missionário de vida Caio Gimenez aqui contém vida em abundância valeu Tom, tamo junto sabe o que tem pra fazer as camisetas falam isso é isso mesmo agora pode acabar vou usar hoje que legal mano, é isso ai meu presente, vou saber que era meu é mano, que da hora acho que eu vou começar o podcast com isso mano, tipo brigando o cara de surpresa é, tipo o presente que você ia me dar pum, pum, pum se liga meus ideias o ensaio dela lá quem? da Maria do boy fiz com a menina lá da igreja e ela ficou a vontade? paradinha, a menina ou a Maria? a Maria eu vi né ela tava de boa né mas a menina tem maior técnica com ela né é maior trampo ela é boa ela descobriu que ela nasceu pra fazer isso ai mano é o estúdio dela é tudo preparado muito louco como que é? tipo é climatizado, barato? ela tem um aquecedor de canto cada canto da parede é um cenário um cenário e é tudo muito no chão que ela faz que eu vi lá né quem que era o menino o menino que a gente falava que parecia com você o Alisson o Alisson o Alisson naquela época pegou eu parei de fazer e ele fez aí ele falou que não era pra ele fazer ele falou que não queria fazer aí tudo que ele aprendeu ele deu pra ela mas aí ele bricou? de um bom ele bricou de tudo sim tem um perfil profissional e tem um perfil pessoal tá ligado? que na verdade não é que se perde né a gente aprendeu que tinha que ser assim né é porque os caras não não conseguem respeitar o lance da pluralidade eu acho que o grande lance mano é que a gente quer quer ser o que o outro foi e não entende que a gente pode construir uma coisa de uma forma diferente porque é muito difícil construir uma coisa diferente do que você tá vendo entendeu? e eles é isso eu acho que eles viram alguém que funcionou do jeito X e aí você replica o que mas até você até você trilhar esse caminho mano é muito complicado por isso que é interessante a gente trocar esse tipo de ideia já pra simplificar o caminho tá ligado? porque quantos principalmente depois de todo esse lance aí a multimídia crescendo pra caramba quantos que não estão quantos fotógrafos quantos geradores de conteúdo não estão nascendo nesse meio tempo nada a ver com igreja né? não nada a ver com igreja não mas na igreja também é que são dois assuntos quando a gente foi entrar tipo assim no profissional do audiovisual eu acho que a gente tem a igreja não entra a gente tem o tempo se a gente for falar da igreja mas eu acho que é interessante falar também até pras pessoas que que estão porque tá nascendo muita muita instituição igreja tão nascendo muitas então peraí se eu for fundamentar agora uma igreja dentro dos padrões atuais eu preciso disso eu preciso disso mas só que eu preciso começar do jeito certo eu preciso dar embasamento pra quem tá chegando eu acho que pra mim agora nesse momento é só tomar cuidado que eu vou falar na verdade ele já está falando meu parceiro Caio de Mendes está aqui esquece aí ele já está falando eu queria apresentar pra vocês meu grande amigo de miliano Caio de Mendes está aqui muito obrigado pela sua presença polêmica você viu né Caio de Mendes nunca mais na igreja não a gente vai ter que começar com isso aí já já começou não é nem nem fiquei até com calor eu tenho que tomar cuidado porque o pastor Marcelo Aguiar fundamentado da igreja e brasileira ele me roubou não é que assim eu tenho que tomar cuidado quando a gente fala disso dentro da igreja já começou então vamos lá eu tenho que tomar cuidado com o que a gente vai falar porque eu acho que cada um tem uma trajetória dentro da igreja e eu tive que aprender a entender a minha trajetória e a trajetória das pessoas também a igreja ela é importante como instituição ela abraçar as pessoas é importante só que hoje acho que o grande problema da fotografia e multimídia na igreja é que ela o que ele faz é mais importante quem ele é e isso é um problema então tem que tomar cuidado porque a pessoa não pode deixar de servir porque isso é importante tanto pra comunidade quanto pra pessoa com amadurecimento ela vai amadurecer e servir na igreja tanto que a gente tava conversando da Ana do Alisson de pessoas que começaram na fotografia dentro da igreja então a igreja despertou nelas uma profissão na verdade tinha alguém lá que despertou isso nela não foi a instituição em si mas eu fazia parte a igreja foi o lugar que ela foi abraçada então assim é importante eu acho que isso é uma trajetória de muitas pessoas na minha trajetória é, foi e vai ser importante se andar em comunhão com pessoas a igreja é isso tá em comunhão tá ali com as pessoas pra você buscar o mesmo fim só que quando a gente fala de multimídia hoje em dia tem que tomar cuidado com o que fala porque assim a igreja precisa ela precisa mas até que ponto ela precisa do que você faz ou de quem você é porque não é nem com quem você é mas a igreja precisa entender que a pessoa antes dela ser uma foto antes dela ser uma projeção antes dela ser o cara que manja de cortar ela é gente ela é a pessoa que tá ali pra ser cuidada por isso que a igreja tá ali pra cuidar dela não ela tá ali pra servir só a igreja entende? então eu pude ver muitas coisas acontecerem em em vários lugares de não ter esse cuidado sabe? não é que eu vivi eu tive muita sorte sim eu liderei durante cinco anos no ministério eu sou da DAE então lá eu sempre tive muito cuidado a gente tinha pessoas que estavam ali próximos mas conforme como a igreja é grande tanto a DAE quanto as igrejas são grandes esse lance do cuidado de estar perto vai dos líderes vai das pessoas então tomar cuidado do líder entender que ele não tá lidando com o serviço ele tá lidando com uma pessoa que é o Tiago e o Tiago antes de eu falar qual é a câmera que o Tiago tem é Tiago você tá bem? como é que tá como é que tá sua vida aí? você tá vindo aqui fotografar hoje que da hora mas antes de você fotografar como é que tá sua família? eu preciso que você não adianta pedir pra ele um equipamento senão seria de onde ele vem se ele tem ou não tem o valor porque fotografia é relativamente cara não é só o que a sua mão pode oferecer também tem as suas condições financeiras e todo fotógrafo precisa de um material legal pra trabalhar às vezes um fotógrafo que já ganha a vida fazendo isso ele vai ter a lente a câmera X e Y mas às vezes um aluno não vai ter é, eu acho que a fotografia ela é uma desculpa a música ela é uma desculpa o diaconato é uma desculpa pra simplesmente as pessoas conseguirem servir o importante é a pessoa a fotografia é uma desculpa bem cuidado do fotógrafo entende? então eu acho que eu falo muito disso porque eu liderei seis anos eu sei do que eu tô falando entendeu? eu sei do que aconteceu com as pessoas teve gente que entrou no ministério ficou três anos no ministério de fotografia lá da igreja mano e não fotografou nenhum culto e aí quando ela foi se despedir do ministério ela falou pô, eu tô indo embora a galera tem gente que já tava dentro e falava mas ela nem chegou né? e aí na hora que ela foi dar tchau ela falou eu passei três anos aqui aprendi muito vivi muito caminhar com vocês me fez muito bem e agora eu vou pra um outro lugar então tipo assim a fotografia na verdade só foi um meio pra chegarem até essa pessoa é, ela só tava lá simplesmente porque Deus usou um grupo de fotógrafos pra cuidar de uma pessoa que não fotografou entendeu? uau que muito louco então tipo assim é muito mais importante esse grupo tá ali do que simplesmente esse grupo é, o que esse grupo fez como fotografia claro mano é bom você ser bom é importante você fazer com qualidade mas eu acho que uma das coisas mais nobres que a gente fez nos últimos, nos últimos anos nos seis anos que eu fiquei à frente do ministério foi cuidar dessa pessoa porque ela entrou não fotografou e saiu melhor do que ela era então pô acho que é mais do que isso sabe? teve muita gente que viu Jesus andar aí no rolê dele que ele veio aqui fez o que ele fez e teve gente que poxa viu ele só não foi um dos doze né? mas tipo assim ele falou pô esse cara transformou a minha vida então eu acho que é isso que a gente precisa entender que mais forte do que a gente faz é quem a gente é pro outro entendeu? eu lembro que no começo dessa parada sua de cuidar de ministério de igreja e tal e cuidar de multimídia da igreja nessa época não era nem um pouco valorizado quem oferecia esse tipo de trabalho eram sempre os meninos ali do som o menino do telão sempre teve sempre teve aquele estereótipo de tipo talvez uma pessoa menos importante que faça esse trabalho que é hoje em dia é de extrema relevância né? se a intenção se a intenção dos evangélicos né? se a nossa intenção é alcançar pessoas aonde que estão as pessoas hoje em dia o tempo inteiro no celular e tal e eu lembro eu lembro em alguns workshops que eu acompanhei você existia existia quase que uma luta de de poxa cara de implantação mesmo não isso daqui é um ministério não é uma paradinha ali que o cara faz esporadicamente se quiser ou não é um serviço prestado existe existe uma responsabilidade existe uma entrega a ser feita tá ligado? eu acompanhei muita coisa inclusive do processo da Cacá o jeito que ela fazia a Cacá é uma amiga do Caio é uma amiga minha também que meu Deus do céu ela é incrível inclusive melhor do que o Caio muito melhor muito melhor como um justo ela tem uma capacidade administrativa imensa mano e agora ela é pastora? então a Cacá eu acho que ela foi o exemplo disso que eu te falei que eu acho que o que eu tô te falando aqui a Cacá é uma das pessoas que o processo como ela me ensinou isso porque a Cacá chegou no estúdio ela conheceu o trabalho ela chegou no estúdio começou me ajudou muito nessa parte administrativa só que a gente viveu muito mais coisas fora da fotografia do que na fotografia entendeu? por exemplo a gente não ganhou nenhum prêmio com as fotos que a gente fez vamos dizer assim mas a gente ganhou existem coisas que a relação que a gente viveu durante os anos que a gente trabalhou junto deixou na gente então eu aprendi a ser mais organizado a Cacá eu acredito que ela aprendeu muita coisa também com a gente por exemplo por exemplo dançar funk na festa isso ela aprendeu isso ela aprendeu mas antes de sair antes de sair ela aprendeu sim aprendeu não posso dizer o que ela aprendeu que eu não vou saber dizer tudo mas assim uma coisa que eu senti liga pra ela quando ela chegou a forma de receber um abraço a forma eu gosto muito de contato eu gosto de abraço e aí a forma que ela recebeu um abraço isso mudou pra mim pelo menos o meu eu senti que isso mudou isso pra mim foi uma baita conquista porque eu pude chegar mais perto de uma pessoa que não tinha proximidade com várias outras entendeu a Cacá ela foi palestrante no workshop que a gente deu que você está falando de coisas maravilhoso eu joguei ela numa fogueira eu falei você vai palestrar hoje no Teatro Itália que você está falando foi isso mesmo ela palestrou naquele workshop quando terminou o tempo dela eu levantei eu falei acabou na hora que ela foi sair do palco a pessoa falou não deixa mais ela ir a gente nem almoça entendeu e aí depois daquilo foi um baita trampolim pra ela pregar na igreja eu me emociono porque tipo assim a gente acha que só o que ela aprendeu porque assim hoje hoje eu não sei se ela tem colocado isso com prioridade a fotografia mas o que eu fazia o que eu faço como fotógrafo eu sei que tem uma pessoa que pode fazer também que é a Cacá sabe isso é muito bom então sim eu sei que um legado eu deixei na fotografia mas mais do que isso o de vida que eu vivi com ela foi muito bom e eu te perguntei porque antes da gente que eu não sabia que tava falando valendo né eu te perguntei se ia entrar na igreja ou não porque eu acho que são assuntos que eles se encontram num momento o audiovisual fora o audiovisual acho que não tem essa divisão de ser um audiovisual cristão audiovisual fora não tem é foto gospel é foto evangelho na verdade eu puxei esse assunto com o Caio por quê porque não puxou sem eu saber aí tá aí uma coisa importante é porque são coisas são coisas que são são muito relevantes que a gente conversa no dia a dia que eu sempre imaginei essas conversas sendo gravadas e outras pessoas tendo acesso a isso tá ligado mas mas sempre com muita despretensão e tudo mais eu tenho o costume de sempre quando eu ouço algo muito interessante muito relevante eu quero passar pra frente mano só que a gente não tem oportunidade acho que ter você aqui no podcast assim como as ideias que a gente trocou ou as ideias que a gente troca me dá direção pra muitas coisas eu acredito que isso multiplicado pelo menos pras pessoas do meu convívio vai ser importante demais agora imagina um humano que vê você por fora e fala assim pô o trampo desse maluco é irrelevante pra caramba eu lembro que eu como que eu conheci o seu trampo quem sou eu quem sou eu quem chegou agora não sabe quem sou eu o Caio o Caio Gimenez se apresente Caio Gimenez por Caio Gimenez porque eu falei eu acho que ele o Thiago vai contar como a gente conheceu mas antes disso eu falar um pouco de quem é o Caio eu acho que isso é muito louco porque pra mim foi muito difícil entender quem é o Caio ele olha pra câmera com uma propriedade não olha ele tá aqui o comunicador para, para, para aqui corta pra mim agora que é o seguinte você que tá nessa câmera agora vai falar comigo com essa aqui agora você trocou o Thiago rapidinho e agora nessa câmera aqui eu já passo eu passo por isso lá aí o cara fica assim parecendo um louco eu sei que é isso aí lembra da live a primeira live que você foi fazer minha que eu parecia um doido eu olhava para as câmeras assim ó não sei o que não sei o que não sei o que tá ligado não sei o que aí o Caio calma mano eu tenho um tempo de corte ele achou que era um passo numa câmera eu tô aqui falando com você eu tô lá eu pensava que eu tava na mesa o que que eu imaginei nossa senhora é igual quando a gente tá editando vamos lavar roupa suja mas eu faço é a câmera não é você não vai fora eu pensei Caio Gimenez se apresenta pro nosso povo aí ó eu sou o Caio Gimenez pai de Maria e João esposo de Ana filho de Gina e muitas outras pessoas que me cercam que me fazem bem mas eu acho que o grande lance é como eu me descobri eu comecei como na verdade eu sempre fui muito empreendedor tinha fotorista muita coisa trufa prata um monte de coisa enfim quando eu me descobri como fotógrafo eu entendi na verdade eu queria fazer eu sempre tive um lance em mim que eu não queria fazer algo bonito só eu queria ter algo significado só que isso pensava o que ah você é fotógrafo você é videomaker o que que você é sempre tentavam me encaixar numa caixinha você é o que você é isso aqui não você é aquilo ali e pra mim isso foi muito desgastante de verdade porque eu sempre tentei me encaixar fiquei 10 anos como vamos dizer dos 10 anos que eu trabalho eu tenho 10 pra 11 de carreira de trabalho eu fiquei 6 anos tentando me encaixar e aí comecei a entender que o meu lance era falar de histórias então porque eu tô falando isso porque aí quando eu entendi o que eu realmente nasci pra fazer que é falar de histórias eu entendi que eu podia fazer isso do jeito que eu quisesse se é foto se é vídeo se é pintando um quadro se é do jeito que eu quiser eu vou fazer e com a experiência de ter tentado e tentado não só me encaixar dentro da fotografia mas em várias outras coisas de trabalho porque quando eu tenho 32 anos e a gente vem de uma era que o filho bom era o filho gerente de banco o cara que entrou que fez uma carreira cresceu lá dentro e teve um sucesso e aí a gente vem nessa era meio artista quer fazer o que quer e apostar na vida e quebrar um paradigma de quem queria que a gente se encaixasse e começar a construir quem a gente realmente é com essa liberdade que hoje a gente vê que já existe pra muita gente então quando eu entendi isso eu vou resumir eu cheguei a conhecer a Eva que é uma pessoa que tem me mentoreado e ela falou Caio eu não te enxergo como um cara x, y, z o fotógrafo eu enxergo que se eu contar a minha história pra você você vai traduzir ela de uma outra forma eu falei pô legal é isso que eu faço ela falou então faça a Eva é o que? a Eva é uma cara eu não sei nem definir a Eva a Eva é uma profissional incrível que ela mentoria ela faz parte de alguns programas que mentoria mas também ela já tá miliando aqui né a Eva não é se tivesse uma trilha mas a Eva foi uma pessoa importante pra entender que é uma coisa que eu falo muito hoje quem você é você pode ser a gente passava muito tempo conversando isso quem você é na verdade o que eu lembro o que eu lembro disso era quando a gente conversava no escritório e você falava assim você tem que saber o que você quer ser se você quer ser um filmmaker se você quer ser um fotógrafo se você quer ser um MC de rap e aí eu falava assim mano eu amo todas essas coisas na mesma intensidade eu quero ser tudo isso mas nessa época a construção era tenha um foco tenha um objetivo não tenha esse lance de ser múltiplo você tem que ser uma coisa e ser muito bom nessa coisa eu falava assim pô mano mas eu não respondo bem na fotografia então mas eu acho que o grande lance que eu aprendi com você aprendi com o Leozinho o Leozinho também falava esse programa você é um ou outro ele é bom nos dois entendeu é que na verdade o Leo ele também estava nesse processo de conhecimento tanto é que quando você lançou o Caio Gimenez no Instagram mano pra mim em particular aquilo foi uma resposta cabulosa assim de tipo assim mano não era uma brisa minha só era uma parada que a gente precisava a gente precisava e se impor também como artista e plural também mano todas essas paradas aqui a gente consegue responder o 100% do que se espera tá ligado eu acho que hoje hoje ou Caio quando eu fiz isso no Instagram eu era Caio Gimenez fotógrafo né e apareceu uma coisa simples mas pra mim foi muito importante porque fotógrafo você se limitou ali exatamente porque hoje cara tudo que tem história eu estou envolvido na verdade hoje não é só história não é história por exemplo tudo que tem história eu estou envolvido não é só por exemplo eu vou trabalhar como empresa qual é o significado do que a empresa faz não esquece de voltar na Eva qual é o significado do que o Thiago faz então todo o serviço que eu vou prestar eu procuro entender melhor com quem eu estou trabalhando pode pôr aqui pode pôr aqui é um bolo você pode fazer o que você quiser você tá maluco fica com vergonha você quiser sentar aqui em cima da mesa comer esse bolo aqui é que tem café também o café também pode vir pra cá o presunto tá tomando café presunto divide com a gente esse café aí por favor mano eu acho que pra gente até pra mim conseguir ser direto no que você tá falando no que você tá falando pra quem não conhece no todo né hoje eu sou um cara que eu faço fotografia eu faço vídeo eu tenho um estúdio audiovisual hoje que a gente transmite conteúdo de lá eu tenho dirigido alguns projetos bem legais assim no vídeo eu também tenho eu também tenho um estúdio de fotografia mano eu acho que será que vai dar certo essa conversa nossa vai pô só acho que vai demorar seis horas mas eu acho que é mal barato pelo seguinte eu sou fã do seu trampo que isso e eu tô um pouco me lixando de tipo assim pô mas você porque eu já ouvi isso de algumas pessoas pô mano mas você fala tão bem do trampo de outras pessoas que você gosta mas você também faz o trampo você acha que o cliente vai brilhar o olho por quem porque a pessoa te conhece aí ela vem nossa o Tiago é o melhor ele é cabuloso e aí eu falo assim não mano mas tem um cara a pessoa vai pra lá e o pensamento que eu tenho assim mano se o meu parceiro conseguiu atender a expectativa de uma pessoa porque eu falei por mais que eu não esteja ganhando dinheiro mas eu também tô ganhando tá ligado? acho que o pensamento Tiago a gente a gente tá organizando muita coisa ainda a gente tá organizando muita coisa na cabeça na vida muita coisa ao mesmo tempo então isso esse cliente chegou até você porque você já trabalhou ele vamos dizer assim já é um outro assunto a gente fosse dividir as coisas deixa eu terminar de me apresentar peraí você que falou que não era pra ter pauta mas vamos lá só pra eu entender então eu sou o Caio hoje diretor de vídeo fotógrafo hoje um cara que tem traçado tentado agregar em outras pessoas algo dentro do empreendedorismo não só pela minha experiência mas tudo que eu tenho aprendido lido vivido então assim hoje o Caio ele é um empreendedor maluco que gosta de contar histórias através do que ele achar relevante e que faça essa história chegar o mais longe possível então se a empresa quer fazer um vídeo vamos fazer quero entender o que é e vamos fazer se a pessoa quer fazer uma fotografia que falhou que tem um significado vamos fazer e eu vou fazer se cara enfim o que eu achar que eu posso fazer qual a arte que eu tenho qual o olhar que eu tenho pra executar aquilo que a pessoa tá me pedindo eu vou fazer porque o lance é o que a gente é é mais bonito torna tudo mais bonito eu falo muito disso então eu entendi que hoje eu sou um artista que tem a liberdade de diversas ferramentas dentro da arte de expressar uma mensagem caramba ficou bonito corta isso aqui põe isso aqui pra as pessoas virem assistir isso ficou aí o tema é o que? o Caio Gimenez ninguém sabe nem o tema não sabe como é assista o podcast e se vira que essa mensagem aí peneira você quer aprender eu não acredito o que ele disse peneira é faz um alguma coisa pra pessoa entrar depois ela ficar aqui não o tema vai ser duvido você entender não o cara começou falando que se ia falar da igreja não falou já falou de igreja agora o cara porque assim agora volta porque eu vim apresentar porque voltando ao lance que a gente tava falando da igreja você entender quem você é você vai servir não só dentro da igreja mas principalmente fora da igreja é uma resposta e não é fora de não estar na igreja mas eu acho que você o que você tá fazendo aqui você tá dentro de uma parede de uma igreja não 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 você tá dentro de um lugar que pode tirar é o estúdio é o estúdio Pax é o estúdio Pax mas eu acho que ele nem é mais da igreja eu acho que ele não é mais da igreja você viu que o Toninho do Diabo veio eu tô sentado na cadeira do Toninho do Diabo putz grima eu não sabia você não tá ligado os caras ô ô ô ô nossa senhora nossa senhora meu deus você lembra você lembra daquele rap que fala detentos do rap tomando um drink com cão ele conseguiu ele brindou com cão mano ele brindou tinha vinho aqui eu vi olha tia pão tia pão aí eu falei assim ele tomou a santa seco o diabo eu falei assim mano o que é esse vinho aqui parça ele não é sangue bom mas bom enfim mas conheça o canal de pastorzão Pax Podcast vai lá Toninho do Diabo pensa no homem atrapalhado doido é Toninho pronto ai mano que louco então voltando né mas eu acho que o grande lance foi eu conheci eu entender quem era o Caio e a Eva tem um papel importantíssimo nisso porque dentro da trajetória do trabalho eu fico cruzando com várias pessoas que foi dando uns tapas pra tipo no caminho tá ligado e aí eu cruzei com a Eva e a Eva me deu essa mentoria de presente foi um pai de presentão e aí eu conheci outras pessoas uma das outras pessoas é o Jean que trabalha com o Pedro Superti do Fator X eu ouvi falar uns caras de marketing de diferenciação sim e aí também foi uma pessoa importante o presunto do café acabou não ei Corinthians aí aí pode aparecer presunto você é de casa comecei a perceber que eu comecei a perceber que eu sim cara eu tinha muita coisa que ia entender que nem você falou ah você eu falar bem de um cara que é do mesmo trabalho é ruim ou é bom o seu papel não é nem falar falar bem ou não é uma coisa que você vai fazer porque você ama acho que o seu papel é antes de a pessoa chegar quando ela chegou na sua frente você tá atendendo um cliente você falar bem de qualquer trabalho no mundo não tem problema nenhum porque uma pode ser inspiração pra você pode ser várias coisas que podem te fazer bem até porque o seu papel com essa pessoa que já tá na sua frente foi feito antes sim sim dela conhecer quem você é o que você faz como você faz porque ela tá sentada com você ali ela já foi pra não pra ser minha mas ela já foi pra mim ela quer te ouvir ela quer te ouvir mais então tipo assim não tem problema de você falar pô você já viu esse vídeo aqui é seu? não é um cara que eu amo que não trampou muito louco claro que você acho que é por amor que você tá falando não é uma coisa de ah você apoiar o seu trabalho não você tá falando por amor esse cara eu gosto tem uma mensagem incrível na roupa que eles fazem então então acho que isso não tem um problema mas acho que o grande lance hoje espero que quem esteja ouvindo a gente queira saber um pouco mais sobre esse audiovisual tanto dentro quanto fora da igreja mas acho que o grande lance pra todo mundo é entender o que é porque eu acho que na história no seu workshop que você comentou que a Cacá palestrou foi incrível foi incrível foi louco até pra gente foi muito louco porque eu deixei uma coisa na minha palestra pra fazer na hora eu conheci uma grande amiga também lá que foi a Natu Natu foi uma galera muito incrível e hoje em dia ela é uma fotógrafa cabulosa ela também é um pouco maluca igual você você vê que ela tá sempre mano na direta ela altera alguma coisa porque esse é o caminho ela está em construção estamos todos por isso que eu acho que é relevante a gente falar a respeito dessas coisas porque imagina quantos outros profissionais da nossa área estão se construindo ainda estão querendo trilhar alguns caminhos e rapaziada que tá chegando tá chegando já querendo resultado isso é um problema isso é uma ansiedade no mundo da ansiedade é a ansiedade sendo multiplicada nunca mais no Brasil hoje é eu quero a câmera que já lançou eu quero chegar e atender tal pessoa porque a pessoa tem muitos seguidores eu quero ter acesso a essa pessoa eu quero viver eu quero fotografar em tal lugar que também é uma ilusão pra um exemplo o cara ele tem uma certa relevância nas mídias sociais e aí ele chama o seu trampo não, mas eu faço um arroba e tá tudo certo vai ser bom pro seu portfólio isso aí eu acho que hoje isso aí hoje isso é um problema enorme não não põe direto não 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 isso aí tá ao vivo não 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 tá ao vivo não é gravado você tem a prioridade de ouvir isso várias vezes meti um louco aqui agora que eu fui ter que ir ao vivo e não é deixa eu fazer antes de você se justificar com o pastorzão que você falou isso aí não não era o pastorzão não era o Dani era era outra pessoa ele que tá fazendo os cortes não não agora esse momento que o podcast tá escuro é porque ele tá puto acabou de dar um play-out lá mano o ai caramba o Dani os trampos do Dani é mal barato porque eu vejo muita gente chegando nele pra trocar ideia e falando assim ô não quer que eu faça tal coisa pra você não você faz um arroba lá você faz um e eu fico pensando o que esse cara mais trouxa mano por que que eles tão fazendo isso é mas na verdade é uma educação eu acho que a gente pra julgar não julgar mas pra analisar julgar o Daniel não não essa atitude você vai ver pessoas que às vezes acham que tá ali a porta pro sucesso porque ela vai ser compartilhada por tantas mil pessoas entendeu e eu acho que isso não deixa de ser ruim mas o problema é quando essa pessoa que tem sei lá um milhão de pessoas te compartilhar se cem pessoas de um milhão cem pessoas entram no seu perfil ela vai entender o que você faz ou você vai estar preparado pra atender eu acho que o preparo mano eu acho que o preparo esse processo é o preparo entendeu porque por exemplo hoje eu tenho um estúdio eu tava pensando nisso ontem hoje eu tenho um estúdio que eu tô fazendo coloquei manta acústica coloquei o cara de áudio foi lá mediu as paredes pra fazer o áudio eu tenho uma mesa de som legal e eu trabalho com vídeo o que tem a ver porque eu quero com qualidade eu tenho umas câmeras legais eu tenho um espaço que é meu que eu tô reformando não que eu tenha grana mas tipo assim eu atendi os meus primeiros clientes sentados num puf num cavalete com uma tampa de vidro que era emprestada do dono da casa que tava alugada mas quem me contratou lá tem gente que tá comigo até hoje então não era que eu estava preparado pra receber eu acho que seria muito louco se eu soubesse o que eu ia oferecer não só oferecer o serviço de fotografia mas num todo então por exemplo hoje eu entendo que quando um trabalho nosso é compartilhado pra milhares de pessoas por algum artista por alguém eu falo assim pô beleza se ficar três eu tô feliz porque ele entendeu e vai falar do Caio então essa é uma construção demorada que aí cai na ansiedade que eu tava te falando dessa nova geração de que será que eu vou esperar poxa mas eu fiz um trampo tão incrível o Thiago compartilhou que tem dois milhões de seguidores e aí poxa mas ninguém ficou pô mas a culpa não é de quem não ficou e também isso não vai salvar seu trampo às vezes você vai fazer um trampo pra alguém que tem menos seguidores e vai ser muito mais relevante porque tá na mesma linha do que você faz do que você fazer por exemplo pra uma pessoa que tem milhares de seguidores só que os seguidores eles querem uma vida fit é uma outra coisa parado então assim vamos pensar nesse cara que tá assistindo a gente que tá começando hoje que falou pô eu quero evoluir meu trampo tem muita gente em casa hoje que deu um play nesse podcast e falou assim cara eu quero muito ouvir uma coisa que na moral eu acho que vou procurar um emprego eu acho que não tem na moral eu não quero eu não vou continuar fazendo fotografia porque na boa eu sou só um número eu não sou uma pessoa que as pessoas entendem o que eu faço cara eu passei dez anos nove anos nesse rolê quando a pandemia chegou eu acho que foi um momento que eu tive mais pessoas reconhecendo o que eu fazia porque eu consegui gritar várias vezes e a culpa não tava nas pessoas que não viam tava em mim que não falava do que eu realmente fazia então pra essa pessoa que chegou aqui que já ouviu sobre igreja família sobre 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 o lance das pessoas pedirem pra não vou falar não vou nem comentar mais agora pra ficar preto no vídeo mas eu mas eu acho que a gente já falou de tanta coisa aqui que eu acho que já é válido mas eu entendi então vamos acabar boa noite você que ouviu aí tamo junto muito obrigado até mais mas vamos vamos fazer desse daqui pro fim o processo desse novo cara do audiovisual o que você acha? pode ser? era isso que eu queria que eu não deixasse você falar antes não não? então tá bom vambora vambora começou e quer ser um fotógrafo um videomaker quer servir na igreja quer fazer tudo através da fotografia ou do vídeo eu acho que o grande lance é você grudar em pessoas com experiência sabe? eu acho que a gente viveu a troca de experiência que a gente viveu entre a gente porque quando eu conheço agora a gente vai voltar onde você ia chegar naquela hora eu não sei quando a gente se conheceu foi no curso da Etec eu tinha acabado de alugar esse estúdio que eu acabei de falar que era um 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 pus-puf e tal eu tinha acabado de alugar esse estúdio acabado de entrar nem tinha entrado no casamento ainda tava fazendo um aniversário infantil e eu tinha uma ideia do que eu queria como trabalho eu tinha um referencial de onde eu queria chegar é então eu tô ainda nesse processo e aí eu falei cara eu precisava de alguém que fizesse um vídeo de uma forma que tivesse um uma linguagem mais solta e tal e aí a gente foi conversar com o Tiago a gente se conheceu no curso da Etec a gente se conheceu na verdade através de uma menina que queria que queria se matar mano aí o Caio o Caio na época ele era bem ele era um crente bem fervoroso assim sabe em tudo ele via a missão e tal e queria alcançar as pessoas ele ainda é resposta não que ele perdeu a fé dele pá mas eu lembro que ele tava trocando uma ideia com uma menina e a menina falando a respeito do suicídio não sei o que ele falando pô mas a vida não é sua e você é importante e não sei o que e sem pensar fora da igreja mas ele tava falando totalmente as coisas de Cristo assim e tal e aí teve uma hora que os argumentos acabou dele ele falou ah mano mas aí você pula a bula a vida já fiz o que eu podia fazer também agora né tipo como como eu como eu pô tava chegando ali né mano eu falei então eu tava do lado dos dois né eu tava ganhando toda a conversa então né mano tava escutando né tava escutando eu tava zé poviana a conversa deles não mas eu entendi foi louco porque eu entendi no espírito que tinha uma parada acontecendo ali tá ligado e aí eu falei pô esse maluco aí tá tipo um resgatador aqui né mano aí eu somei nas ideias você lembra dessa fita? não lembro eu somei nas ideias e tal a menina teve um momento ali meio que me emociono não me emociono tô aqui na escola e ela tinha uma postura bem ela tava blindada bem marruda e tal mas enfim ela não se matou pior que se fosse inclusive depois ela pulou mas a gente continua a conversa hoje em dia ela é nada mais nada menos do que Glória Pires não é nada não é não mas hoje em dia ela não se matou tá viva firmona produzindo as coisas ali que ela curte que ela continua sendo uma artista eu não acompanhei eu acompanhei alguns tempos atrás no Instagram algumas paradas dela mas uma coisa que tá falando aí que é uma coisa que já me deu um lance aqui uma coisa que depois que você começa numa trajetória que você acha que você tá achando o seu caminho você para de valorizar os encontros você para de valorizar as pequenas coisas tá ligado? você acha que você tem que só ter grandes grandes encontros hoje eu vou ter uma reunião com o presunto presunto meu Deus do céu eu preciso rico e aí você não valoriza se o presunto não fosse o grande cara da reunião que você vai ter e ele fosse um cara que tava no caminho pra reunião que você tava a ter você não faria com o presunto que realmente tem que fazer tratar bem entendeu? porque é uma coisa que é o mínimo a gente tá falando nós estamos aqui 10 anos depois 10 anos depois 10 anos? no mínimo 10 anos no mínimo vamos dizer nove vai nove anos depois conversando de uma coisa que foi um encontro de corredor de escola que foi que foi um bagulho que foi um divisor de águas que só foi um encontro só ali entendeu? eu entendi tipo valorizar tá passando os dois tá aqui os dois a menina vai se matar a xícara e tá eu aqui e aí você peraí que eu tenho um exemplo mais cabuloso pra te oferecer eu tenho me ofereça você lembra que a gente você lembra que a gente foi pro pra Bahia olha aí bom Jesus da Lapa da escola pra Bahia já merchan aí no nome do podcast da escola pra Bahia vamos entender nada nós fomos pra Bahia bom Jesus da Lapa seu Pedro saudade seu Pedro e também tem aquela pastora maluca que eu trombei que eu trombei no avião no avião opa pegou ele babando tem uma água que bom que não pegou e e quando a gente tava vindo embora o Thales Roberto ministrou na igreja dessa dessa pastora e no aeroporto a gente tava na mesma fila com o Thales e aí você tava na frente e o Thales na mesma fileira vocês estavam frente a frente e eu tirei uma foto de vocês dois assim aí eu falei já pensou? não sei se você lembra dessa fita depois de dois anos eu tava é verdade mas só que vocês a gente ficou meio assim de falar porque ele tava o tempo todo no celular ali eu falei ô mano dá um salve no cara parça aí você não mano o cara tá na dele ali e tal eu acho que sim e eu como eu tava como eu cheguei um pouco depois eu fiquei um pouco pra trás de vocês então eu tava eu e o Herbert inclusive o Herbert e o Lucas o Herbert eu não consigo lembrar a gente tava a gente tava no mesmo ângulo aí eu vi vocês dois assim eu falei caraca se essas duas mentes se encontram parceiro sai um negócio aí aí é um outro lance aí eu acho que o que eu falei sobre valorizar o encontro que rolou na escola de a gente parar ali pra conversar sobre uma pessoa sobre uma situação que ali não era sobre trabalho eu nunca imaginava eu não imaginava que nove anos depois aquela conversa sobre ela não se suicidar traria a gente uma trajetória de trabalho de vida de troca de conquistas de choro de viagens de estar no estúdio e não saber como vai terminar o mês a gente já viveu tudo isso aí a gente já viveu tudo isso aí então assim a gente já viveu só que naquele momento a gente não tinha noção então o valor não tava no que poderia vir então o valor tava no encontro então esse é o lance mas o importante o importante era que naquela época você tava sendo resposta do que você acreditava total mas o encontro quando você além dos eu entendi o que isso ali eu já tava fazendo tava sendo ferramenta você também por um ideal mas acho que o lance é de você hoje em dia Tiagão o que eu vejo as pessoas elas não vão conversar com você querendo saber quem você é pelo que você já fez oi Tiago tudo bom se ela não souber nada de você ou quantos seguidores você tem ou quem você encontrou eu tô falando da galera que tá chegando no audiovisual ela chega não fala com você e ah bom precisa falar com aquela pessoa lá meu alvo é aquela ali não é essa aqui entendeu eu tô fazendo um trabalho pra um selo de música eles moram eles mudaram do Brasil eles não estão morando aqui mais eu conheci eles quando eu fui ajudar um outro diretor de vídeo três horas da manhã num estúdio que eu cheguei passei mó perreio carregando as câmeras pro cara e aí eles tentaram e a Ana foi comigo a Ana sentou no banco com eles e eles começaram a conversar com a Ana isso no mínimo quatro anos atrás sobre o trabalho como é que era quem era eu o que eu tava fazendo ali e depois de quatro anos quatro anos depois eles vieram me contrataram e apostaram tipo deram pra mim uma responsabilidade do trabalho deles que eles não estão no Brasil pra fazer entendeu então o encontro que não era que era um casal sentado num sofá com a Ana que veio ajudar o Caio que o Caio foi ajudar alguém gerou quatro anos depois um resultado então não era sobre ser alguém visto pelo diretor daquele dia era ser era ser alguém que estava simplesmente disposto a se relacionar e construir algo segundo aquilo que você é entendeu louco então tipo não é você esse encontro que a gente teve na escola trouxe gente até aqui o exemplo que você deu do Tales eu acho que é muito louco também porque a gente cruzou com ele no aeroporto e aí dois anos depois talvez dois anos três anos sei lá acho que uns dois anos eu dirigi o clipe dele mas não foi porque eu falei com ele no aeroporto foi por outros meios foi um outro cara que eu dirigi um clipe que ele tinha não na verdade foi um cara que eu conheci há nove anos atrás que fotografou uma apresentação de uma cantora ele era tecladista e aí ele passou um tempo ele é sócio de um estúdio fui nesse estúdio fazer um trampão com outra pessoa ele estava lá falou pô mano que legal te encontrar e aí ele comentou com esse produtor o produtor precisava que alguém dirigisse o Tales aqui em São Paulo e falou pra mim fazer depois veio um trabalho que a gente fez também o Preto no Branco do Sua Voz que você participou então tipo assim mano a gente simplesmente é essa construção o valor acho que o grande nome pra esse podcast é o valor é o valor dos pequenos encontros não do encontro o valor do encontro do encontro faz uma foto tipo encontrão assim o valor do encontro aí é bonito pra caramba parece novela mexicana bem zoado nossa senhora o melhor do brega produções mas eu acho que o grande lance eu acho que se um dia eu acho que a gente pode fazer outros não estou encerrando mas calma aí mas tipo assim a gente pode fazer outros mas acho que o grande lance hoje pra gente falar pra quem quer começar qualquer coisa é o valor do encontro porque já bate também com o valor de você não ser só a ferramenta não ser só o resultado final é quem você é então esse valor dos encontros de quem você quem você encontra não é porque é quem sabe eu coloquei uma coisa na minha vida nos últimos anos mano que tem noteado muito o que eu faço pra quem e pra quem tipo ah preciso comprar uma câmera pra que ah preciso comprar uma câmera porque eu vou melhorar meu trabalho pra quem se o cliente tipo assim pra que eu tenho algo similar a isso daí tipo ah eu preciso fazer hoje eu preciso hoje eu vou qualquer coisa que eu preciso fazer sabe hoje eu preciso ir lá pra que pra fazer isso pra quem porque na maioria das vezes a gente acha que a gente precisa fazer algo e quando a gente vê o pra quem a gente fala mano não tem pra que eu fazer isso e pra quem no final das coisas porque as vezes você quer fazer algo grandioso eu preciso comprar um fardo de água pra que pra dar água pra quem pras pessoas que estão mas essas pessoas já não vão beber em outro lugar não elas precisam disso vamos lá vamos fazer porque as vezes você vai fazer as coisas e você tá vendo que você tá fazendo mais pra você do que pra quem pra alguém entendeu e eu acho que isso quando a gente é porque tem tem um lance de em tudo que a gente faz tem aquela parada de realização pessoal e tem também a resposta que a gente dá pra aquele momento tipo pô acho que isso daqui vai ser muito útil mas também tem aquele lance de realização pessoal que as vezes a gente pode adiar fazer depois ou 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 pensar numa estratégia melhor pra fazer tal coisa lidar com a ansiedade de você querer ver pronto é o lance que a gente tava falando no começo também mas você você é um cara imediatista pra caramba pra caramba você tem esse bagulho de tipo assim mano é pra fazer e inconscientemente eu eu sou a mesma fita se você vir com um projeto pra mim era sempre pra ontem tá mano vamos virar a madrugada aqui vamos fazer essa parada é o pessoal fala quando tá lá comigo no estúdio tipo assim vamos ver o que vai mudar hoje né é que na verdade mano eu acho que a gente se a gente não fizesse assim a gente não tava aqui conheço outra pessoa que é assim também mas Daniel se você não fosse assim você tinha o que você tinha hoje? não se eu não fosse assim eu não teria o que eu tinha hoje também mano você também não estaria aqui hoje entendeu? se a gente não fizesse por quê? porque não tem ninguém dando tempo pro tempo pra gente entendeu? é Deus por Deus então ele já criou a gente pra gente fazer alguma coisa a gente não tem tempo né a gente fica pensando assim não tô falando que é esses dias eu comecei com uma pessoa ela falou assim mano você teve que fazer um corre pra ter a base pra fazer o que você faz hoje eu já tive uma base que me que me foi e a pessoa não falou pra me humilhar tipo ah não eu já tive esse privilégio de se eu optasse por fazer isso eu tinha uma base que me ajudava então mas é exatamente isso é exatamente isso que difere algumas pessoas tá ligado? porque por exemplo eu sei um pouco da sua família da da sua vida pessoal e eu sei que você foi um cara criado pela mãe tá ligado? pela mãe e pela avó pela mãe e pela avó então pô desde muito novo o homem da casa era você então as coisas tinham que ser muito tinha que dar muito certo não tinha chance de erro é mas o problema é que o certo que as pessoas eu acho que o grande lance pra mim mano eu acho que isso também com o audiovisual acontece muito é que o certo que as pessoas poderiam achar que era certo se eu tivesse continuado de dar muito errado então enquanto você tava falando a respeito do processo do caminho eu tava brisando nisso porque se no meio desse processo tá ligado de pô você entrou no ramo da fotografia e pela mudança que você sempre fez nos trabalhos você já vendeu sapato você já vendeu prata o corpo o corpo não tá beleza mas enfim você você já mudou muitas vezes de ramo porque são ramos muito diferentes e tudo mais quando você entrou na fotografia a partir do momento que você entrou na fotografia você não migrou pra outro meio de atuação é que eu acho que eu me achei quando eu entrei na fotografia eu tava falido eu tava devendo 20 mil reais sem ter como pagar trabalhando de domingo a domingo das 7 da manhã às 10 da noite fazendo plantão pra eu levantar uma grana pra pagar a minha dívida eu tava falido quando eu volto porque assim eu saí pra vender sapato fali e voltei pro turismo quando eu volto e vejo que não dá mais eu vou pela fotografia eu pego financio uma câmera com a minha vizinha lá compro uma câmera e vou fazer fotografia pet pra fazer minha grande ideia era fazer fotografia de cachorro tá ligado e aí eu vou pra fazer fotografia de cachorro e vejo que eu não vou conseguir porque eu era muito inovador porque eu tenho medo de cachorro não eu é e ninguém queria pagar tipo 600 conto pra fazer uma foto de cachorro que há 10 anos atrás hoje até pagam mas tipo assim eu falei mano não vai dar ruim só que aí eu já tava quando eu decidi quando eu chego nesse momento já deu ruim em muitas coisas eu já não tinha apoio de quase ninguém mano quase ninguém eu só tinha minha mãe que falava assim tá bom se você quiser fazer vai fazer e a Ana que falava mano não adianta falar com ele que ele não vai ouvir direito entendeu e aí eu vou pra fotografia quando eu chego na fotografia nessa circunstância eu acho que o grande lance desse momento que a gente tá falando pro momento que eu consigo tipo assim falar putz mano agora foi mudou só o Caio as pessoas não mudaram do dia que você tá falando que eu decido pô vou ser fotógrafo tô falido vou ser fotógrafo acho que eu ia falar outra coisa tô falido não mas eu tô falido vou ser fotógrafo mano desse dia pra hoje uma das maiores chaves pra mim que eu virei foi entender que eu eu criei um MC da fala né eu era o dono eu era o cara que tipo era o dono do meu sonho sabe assim eu era o cara o único representante eu era o único representante da parada não adianta falar eu era e eu ainda sou talvez hoje e isso foi muito importante pra mim não adianta a gente começar algo pra justificar pras pessoas que a gente pode então mas isso daí de boa isso daí no meio do processo é muito cabuloso porque você fez um cabaco ficou legal o efeito não não ficou legal aqui se quiser fazer a trilha enquanto eu estiver falando vamos manter um ritmo de o processo o processo até você chegar ali no no seu no seu no seu nirvana de realização tá ligado é é muito cabuloso porque eu eu vejo que a fotografia acho que toda expressão de arte é muito similar assim por exemplo a fotografia é muito parecida com a música até você ser reconhecido por alguém ou por uma produtora ou por você tá me olhando e tá pensando caraca o Thiago tá falando tão sério tem garça que quase engolir a bala como eu vou responder o que você tá falando caramba às vezes você traz um parceiro pra trocar uma ideia mas você fala assim não vai ser sério aí fica os dois tontos tipo assim caraca nós estamos num podcast trocando ideia é eu nunca fiz com o microfone com você era no carro era parado no shopping parado no shopping lembra que a gente foi uma vez no não termina o que você tava falando foi também aquele dia a gente foi fera aquele dia foi fera também mas vai antes onde eu tava não lembro eu tava falando que a arte é toda expressão de arte todo artista tem um caminho muito cabuloso e muito delicado também pra seguir porque se no meio tempo se no meio tempo você eu também vou virar o meu se no meio tempo você desiste mano o que seria o Caio Gimenez hoje um produtor de conteúdo um diretor de vídeo um fotógrafo também um contador de história no bom sentido claro o que seria Caio Gimenez se ele não decidisse continuar por exemplo frustrado total vou dar um exemplo bacana se naquele naquele aniversário infantil que o buffet tava com o DVD zoado os cabos o cabos do DVD tava zoado e aí a gente e aí o era gerente do buffet né que veio falando que você tinha feito errado e a gente tinha testado a parada antes viu todo o vídeo tava tudo certo mano ali eu entendi que foi que foi uma parada que mexeu com você porque eu lembro que eu lembro que você chorou no barato no evento a gente saiu do salão falei mano de quem é a culpa é deles eu vi o barato então se for pra nós comprar essa briga aí nós vamos nós dois pra cima parça a gente vai continuar essa parada aqui mano e o erro tá neles aí eu lembro que eu fui conversar com o pai tinha um o padrinho da criança era a cara do áudio ele foi mexendo nos fios e falou o problema não é o menino aí não o problema é isso aqui isso exatamente aí o pai falou me perdoa mas o pai tinha quebrado aquilo antes ele tinha arregaçado tinha acabado com a festa dele é isso mesmo esse dia foi importante e se desse dia puta mano eu não fui feito pra isso mano é na verdade isso que você tava falando é é muito da aprovação do próximo porque assim esse dia eu falei pô mano eu não nasci pra viver isso foi um dia tanto é que depois disso eu comecei a me mexer pra fazer outras coisas porque a gente primeiro a gente tem um lance da aprovação que é uma pra mim pra mim esse bloco o lance da aprovação dos de perto sim ah esse cara vai me contratar ali meu primo ele vai contratar ele vai fazer uma festa agora vai ser comigo eu sou fotógrafo ele sabe que eu sou fotógrafo e ele vai lá e contrata outro cara ele paga mais caro depois ele contrata você falando que ah eu não tenho dinheiro tipo põe nessa zona zona de segunda opção então assim essa aprovação dessas pessoas primeiro né foi uma coisa que pra mim eu percebi que não era culpa delas o problema não tava nelas tava em mim eu sempre quis validar pô tô pensando em comprar tal coisa pra tua pessoa assim a pessoa falava não é agora as pessoas não estavam envolvidas no universo então o culpado é ela ou sou eu? sou eu porque quem foi perguntar fui eu quem foi querer expor uma situação fui eu eu gosto muito de compartilhar o que eu tô fazendo sim então assim eu percebi que era mas se eu entender o que eu tinha que fazer e apostar tem os seus prós e contras porque sozinho é difícil se der errado você vai ser cobrado é que a gente tem esse lance também de coletivo né por isso que a gente tem mania de dividir a gente é carente a real é essa a gente divide tudo com outras pessoas não mas é uma carência esse lance da carência é muito real porque mano você foi criado sem pai parça isso aí eu tô aprendendo agora com o João o que Rombo fez na minha história não é culpa da minha mãe também eu fui criado por uma família eu fui criado por uma família que me amou muito que me ensinou muita coisa mas não era minha família meu pai minha mãe e eu tá ligado é uma outra realidade então essas coisas refletem muito pra caramba nos passos que a gente vai dar pro futuro porque aí nesse período de entender que eu não tinha que provar nada pra ninguém quem validaria o que eu ia fazer tinha que entender o que eu tava fazendo sempre precisa de aprovação de alguém é porque na verdade ter alguém pra você partilhar existe em três níveis o público o íntimo e o privado o público é eu chegar aqui e falar presunto bom dia tudo bom mano tudo bem tô bem beleza esse é o público pô tudo bom e aí Caio tudo bom tudo bem mano presunto não tô tão bem não mano hoje acordei a Ana não tava bem mas graças a Deus vamos lá isso já é um um privado público privado e íntimo e aí o privado pô não tava bem mas beleza mas como é que tá precisando de alguma coisa não mano tá tranquilo só só olha por ela que ela não tá bem ou fala mano ah precisa de alguma coisa foi já contei mais do que falar que tava tudo bem tá tudo bem e o íntimo é pô mano realmente a Ana não tá bem a Maria não dormiu bem essa noite a Maria tá tendo cólica tá tendo problema e aí quando você entende quem você tá colocando você vai errar eu erro pra caramba as pessoas que eu coloco nos lugares que eu coloco às vezes eu tenho que tirar uma pessoa pô você não tá no íntimo achei que você tava no íntimo pô mano e não é culpa da pessoa sim você não tá no íntimo você não tá no íntimo eu vou voltar você pro privado e se também não for seu lugar no privado a gente volta pro público tá tudo bem a gente continua nossa amizade nesse link e essa divisão pra você é saudável é por quê? porque quando você entende onde você põe por quem você fala às vezes eu tô mais pra te ouvir do que pra falar muita coisa sim então às vezes a gente quer falar pra todo mundo uma coisa que a gente tem que falar pra poucos e nem todo mundo tá preparado pra ouvir de você algumas coisas exatamente porque eu tive eu sou um cara que gosta de falar né mano mas eu aprendi a perguntar o Lucas foi um cara que me ensinou isso que nós tava numa viagem na Bahia ele falou mano às vezes eu quero te contar um negócio pra te contar tô pedindo sua opinião eu tava nessas ideias na hora eu fiquei puto falei ah mano olha aí o que que ele tá fazendo eu comprei pra pensar é verdade falei é verdade às vezes ele tá me contando que ele quer comprar um carro verde se eu acho que o governo é mais legal o problema é meu então tanto pro próximo quanto pra mim colocar as pessoas no lugar certo foi bom passei recentemente um lance com a Ana no hospital lá que a gente teve um problema lá no lancemento da Maria e tal e aí no dia que tava tudo acontecendo mano uma pessoa mandou a mensagem pra mim eu fui querer falar mano hoje tem um dia difícil e tal a pessoa brincou porque no ritmo que ela tava ela não parou pra ver o que que tava ela nem sabia o que tava acontecendo dois minutos depois ligou outro cara falou mano tô te ligando pra saber como é que você tá eu falei pô essa era a hora de eu falar não na hora da mensagem do Instagram entendeu então assim é esses lugares que você precisa não é nem culpa do outro às vezes é sua entendeu então quando você começa e quer provar pro próximo se essa pessoa cara tem várias pessoas que eu conheci que quando me conheceram falaram assim pô mano você queria falar com você eu quero ser fotógrafo mas na família dela o cara todo mundo é CLT certinho a gente até vai falar na família dela quero ser fotógrafo o pessoal vai acabar com ela quando ela fala eu quero ser fotógrafo eu falo mano vambora vai passar um perreiozinho ali outro ali mas vai embora desde o almoço de dois reais pra você poder comer no restaurante vai embora entendeu então assim você entender com quem você compartilha onde você quer chegar o seu sonho é importante pra você manter o sonho porque senão você vai ser frustrado não por causa de você por causa do outro se eu perguntasse pra várias pessoas naquele dia ah mano você acha que eu continuava fazendo festa infantil mano muita gente ia falar ah merda você ia passar mal perreio olha aí a culpa era sua esses bifes que não tem estrutura o cara ia falar isso pra mim não é certo mas pô isso aqui faz parte de um processo onde eu quero chegar dentro da fotografia então vamos pegar isso aqui e usar como ferramenta e sentar e falar mano você fez comigo no dia mano calma eu vou resolver lá fora fica aqui dentro pra você não ficar chorando lá fora porque eu fiquei puto mano aquele dia foi horrível e aí você foi resolver tipo assim você foi o mediador pra coisa continuar e pra dar uma calmaria ali então acho que as pessoas que estão querendo entrar começar e pôr o pé ela precisa tipo assim não é que tem alguém pra pegar na mão pra dar o primeiro passo mas aí fala mano olha pisou na água ali né então eu não vou entrar nesse lugar mais fundo eu vou começar ali também eu vou prender com o que ele passou e geralmente o que eu percebo muito é assim o fotógrafo o X com um milhão de seguidores tá dando um workshop e aí o cara o cara ele ele faz um ele desenha um curso muito bem estruturado e tudo mais e aí esse cara que dá esse curso ele é ele tem uma base ele tem o pai ele tem a mãe a família é dona de outras empresas e aí ele fala assim não eu vendo quantas fotos eu quiser eu só tiro a foto que eu quiser e comigo é o seguinte eu vou fazer um ensaio e se a pessoa não gostar do meu da minha visão se dane tá ligado então eu acho que todo fotógrafo tem que trabalhar com liberdade não sei o que e aí o mano que tá no rolê já tá com problema antes de começar já tem um problema e aí o cara entra assim pô então legal eu vou pegar um casal um casal de comercial assim tá ligado vou fazer aquele ensaio master vou pro Rio de Janeiro com o casal e a partir desse casal já era acabou vou ser o melhor fotógrafo do mundo é aquele lance de você se medir com a régua de outra pessoa tá ligado dentro da realidade igual você vai lembrar a gente nos eventos não mas é que tinha uma foto com cenário e a gente tava num bifezinho com a luz laranja com a luz laranja às vezes o LED piscando tudo muito estranho e a gente ter que criar algo pra meio que satisfazer a vontade daquele cliente eu acho que o grande o grande lance do meu trabalho foi esse a gente se virou com pouca vida inteira hoje mesmo hoje eu tô indo dirigir um clipe cara eu não sei nem o que eu vou encontrar lá só que são pessoas que são pessoas de nome que tão precisando de alguém que vai lá ser criativo porque eu já fiz eu vou levar tudo que eu tenho vou levar umas luzes vou levar e assim a gente fazia foto com luzes de celular lembra entendeu e assim mano ah mas uma coisa que pra mim é muito difícil hoje é o cara falar assim olha o que esse cara fez esses dias me perguntaram assim o que você achou do clipe que eu fiz um cara me perguntou você achou que ficou bom ou ficou ruim o artista perguntando pra mim pra me avaliar o serviço de outro diretor como diretor e eu conhecia o cara que dirigiu o clipe dele aí eu falei assim tem duas coisas antes de eu te responder isso como é que foi o dia da gravação como é que foi como é que foi o dia porque por exemplo a gente foi gravar o Clóvis Pingo participou da Cláudia Leite lá ficou estímil que fala assim né um puto projeto num estúdio muito legal que você conte mais dessas histórias aí aí chegamos lá dez da manhã uma da tarde quando a Cláudia chegou e o Clóvis Pingo chegou Cláudia 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 a Cláudia a Cláudia quando eles chegaram quando chegou o Clóvis e a Cláudia quando eles chegaram já tava tudo montado eu vou com um número maior de pessoas pra já deixar tudo montado que já é um diferencial imenso é porque eu tive que aprender que sozinho você não é ninguém se você não for com gente não dá ah vou resolver sozinho mas o Cláudia não é uma pessoa você não precisa ir tranquilo mas chegamos lá aí quando quando ela chegou ela foi gravar a música o estúdio tinha que ser entregue até as 17 horas certo eu eu recebi alguém falou pra mim assim ó agora você pode gravar a Cláudia agora é a hora do clipe era 17 1710 peraí ela gravou a voz no mesmo dia no mesmo dia então eu cheguei 9 da manhã 11 da manhã acho que foi é foi 11 da manhã 11 da manhã eu fui gravar 5 e 10 5 e 30 entregue ao estúdio uau como você vai avaliar o clipe que eu fiz se eu tivesse o dia todo você poderia avaliar de uma forma sim nessa circunstância é outra forma não eu vi o vídeo eu achei impecável eu achei lindo assim e assim ela nem sabe eu não sei do corre inclusive você tem uma parada como é o corre como é o corre depois eu quero que você fale sobre isso pra inspirar isso porque como é o corre as pessoas veem a gente ah vai gravar tal coisa nossa que lindo o cenário incrível não mano as vezes é uma câmera que você não tem a câmera que você sonha as vezes você vai ter que filmar com o celular aquele momento sei lá é um exemplo então assim o lance de você medir com a regra do outro tanto pra você julgar o trabalho do outro ou quanto pra você se preocupar com o que você está fazendo é você entender que você está fazendo o melhor mas você entregou o que estava na sua expectativa do vídeo mano sempre tem que ser uma coisa que foi muito bom pra mim também é que eu sempre acho que eu podia fazer melhor sim cara sempre sempre e isso não é ruim quando você consegue entender esse tipo de insatisfação entre aspas não te breca não não tem como ter opção se o Tainara está mandando mensagem que o Tainara fica mandando mensagem ele está gravando no podcast agora vou fazer um áudio e aí seria legal se você não ficasse mandando mensagem o Tainara vai participar do podcast Tainara mas assim responde ela aí já vou já vou acho um negócio que eu não vou saber achar agora mas essa insatisfação você entregou o que você queria você cara isso me move saca tipo porque como você agora está envolvido em diversos projetos você tem aquele aquela onda assim não de está certo que cada história é uma história mas dentro de você tem aquele lance de pô mano o que eu não fiz nesse eu vou fazer no outro sempre lembra quando a gente fazia ensaio que a gente falava assim mano eu vou eu não vou eu não vou eu não vou usar esse canto do ensaio pra não mostrar qual é o lugar mesmo pra mim no próximo ensaio eu usar esse lugar sabe eu tinha esse lance não tinha eu tenho até hoje com o vídeo também eu acho que o grande lance não é não é usar ou não usar ou deixar uma coisa pra depois ou não eu acho que o grande lance é que a gente não tem opção sem entender que ali ou vai com tudo ou não tem não tem outra opção eu achava muito interessante às vezes eu lembro que a gente foi com o casal Tiago Tiago Iris Isis oh meu Deus do céu aonde? pra Paraty ih peraí ah não putz eu lembro que a gente era o Tiago o grandão e a mulher dele aquela loira que eles tocaram ah primos da nossos primos pô sei 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 ele tocava o violão que ela foi fazer caiu nela ele falou faz carinho de ver parece um orangotango faz carinho faz carinho de cachorro mas aí eu lembro que em todos os picos que a gente ia que era muito louco assim que normalmente todo mundo queria mostrar o lugar que tava você tinha aquele lance de não mano eu não preciso mostrar que eu tô em Paraty eu acho que o grande lance pra mim Caio é que eu gosto eu tenho tem o positivo e o negativo disso o desculpa cortar mas o o negativo é o que o cliente espera o positivo é o que você entrega no resultado final é eu acho que o negativo é que eu sempre nessa fase que você tá falando eu desvalorizava um pouco o que eu tava vivendo isso é negativo ah entendeu eu tô real é um papo que a gente teria que a gente não teve sabe assim eu tava em Paraty mano a fotografia me levou pro Paraty que louco eu podia mostrar que eu tava em Paraty eu não podia fazer de Paraty o ensaio o ensaio não é de Paraty com eles lá no meio que é isso que você tá falando o ensaio pra prefeitura isso o positivo é o Caio pô eu tô em Paraty que louco chegamos até aqui e agora o negativo o negativo é esse tipo assim eu precisava valorizar isso e hoje eu valorizo e mas o acho que o grande lance era esse tipo assim eu não preciso fazer um ensaio pra prefeitura de Paraty eu estou aqui e vamos mostrar esse lugar sabe domingo agora eu fiz um ensaio que eu tava um tempo sem fotografar eu fui fazer um ensaio de um casal fui no centro de São Paulo uma puta luz no pôr do sol cara eu estive na Europa tem que repetir eu peguei tava no meio da séria entendi que a construção que eu tinha ali com a luz que eu tinha não precisava fazer na Europa que eles queriam entendeu e eu fiz o melhor que eu podia onde eu tava sim isso é o lance sabendo o que você era o que a gente fazia antes é o que a gente faz na vida tipo assim transformava uma poça d'água em um rio entendeu então tipo o que você quer fazer depois virou o celular é o reflexo do celular você entendeu tipo assim sempre foi o jeito quando eu comecei a fotografar a música eu acho que me destaquei por causa disso eu usava tudo que eu tinha fora da música pra usar dentro da música dupla exposição reflexo no celular foto com enquadramento diferenciado e isso começou a chamar atenção de várias pessoas tudo quebrado tipo assim tudo o padrão opa falando em quebrado falando em quebrado tudo o padrão que a gente entendia eu fazia diferente então eu acho que eu colhi o fruto disso as pessoas quando você falou que o que eu fazia na fotografia tanto dentro da igreja não era uma coisa que as pessoas falavam assim meu Deus eu quero fazer isso na época a gente tava fazendo isso no começo lá atrás eu acho que o grande lance foi isso eu comecei a fazer o meu melhor com o que eu tinha na mão naquilo que eu tinha pra fazer que pra mim foi muito louco porque foi numa hora que todo mundo começou a falar mas chama esse cara aqui esse cara é meio louco mas chama ele você vai ver ele meio doidinho mas ele é legal sabe assim e eu comecei você chegou a enfrentar uma parada de por exemplo pô é um menino sempre porque é o seguinte eu lembro eu lembro quando a gente tava com o escritório lá no na Miguel Garcia no Cangaíba na Penha a história foi lá só por causa de você porque você morava perto de lá lembra disso? vou fazer o escritório aonde? falei vamos fazer na Penha pro meu Thiago venha a pé e aí e aí eu lembro que a gente tinha mostrado um 15 anos lá e a família gostou se emocionou achou muito louco a linguagem do vídeo e tal valeu pra ele e aí o tio dela não quis fechar porque nós era novo ah e falou que era bom prestar atenção vocês vão vocês vão sumir com o meu dinheiro e a gente tipo assim caraca mano a gente você tinha alugado o espaço reformado estamos aqui preparados pra te atender mas eu acho que isso e daqui a pouco a gente vai sumir com a sua parada mano isso profissionalmente mano acho que pela forma que a gente se que eu me vestia eu me visto sei lá da forma que eu falo eu nunca assim eu nunca eu nunca dei carteirada sabe eu acho que nem talvez não é que eu tenha uma carteira cheia pra dar carteirada mas tipo assim eu nunca falei o que eu fiz eu acho que isso é é o que te dá uma base mais sólida mas demora muito mais eu já vim aqui quantas vezes aqui? aqui umas 4 vezes umas 4 vezes foi umas 4 vezes a última conversa que a gente teve a última dia que eu vim aqui foi um dos dias mais legais pra mim não que hoje não seja mas a gente trocou uma ideia aqui eu tinha guardado algo que chegou a hora de trocar uma ideia e conversar diferente eu falar assim nossa o Caio chegou eu acho que a gente vive num mundo que sempre as pessoas falam assim nossa esse cara chegou eu preciso ouvir é o que a gente falou lá no começo e assim não é que o que eu já fiz vai fazer eu fazer ou próxima coisa mas o que eu sou vai fazer a próxima coisa ser bem feita é uma continuidade né então se ele não fechou comigo ele foi embora sei lá é isso meu pensamento é esse até hoje ele foi embora só que tipo assim na melhor hora volta mano e não é pode não voltar pra você pode voltar pra alguém que você possa ajudar mas na melhor hora acontece impressionante você sabe disso mano são 10 anos é mal barato o lance de continuidade também né mano eu lembro que a linguagem lá era a casa de vó né e os copos que nós tínhamos eram aqueles copinhos de casa mesmo e tal e aí eu lembro que uma cliente foi beber uma água uma tubaína que a gente tinha lembra tinha tubaína que dava e aí e aí a cliente falou nossa tem copo de bar vou comprar uns copos pra vocês aqui é a gente ficou tipo caramba mas é a nossa linguagem que você tá fazendo aqui ela não entendeu o barato né mano aí você foi deu o orçamento eu tava editando aí ela mandou pra mim não mas e aí você não fica metendo a Cleópatra aí não é folgada demais aquela mulher foi folgada aquela mulher foi folgada não fechou não fechou não fechou graças a Deus mas acho que o grande lance hoje por exemplo hoje a gente você falou ah quando eu falo bem do outro quando eu mostro cara tem gente a gente precisa se impor eu já aprendi isso também se você deixa a pessoa achar o que você quiser que ela achar o que ela quiser de você você se ferra você precisa saber acho que o grande lance tá você precisa saber quem você é o valor que você tem porque eu tenho aprendido nos últimos anos a falar não não porque eu já já possa falar não mas é melhor eu não fazer do que eu ter que perder o tempo no processo pra explicar quem eu sou ou qual é o limite entre a pessoa o limite já existe enquanto você e eu entender que esse limite existe e a gente respeitar ele vai se manter ali 100% agora quando eu invado o seu limite e o 100 vira 30 mudou a relação entendeu então acho que quando a gente tá nesse processo de construção de trabalho a gente tem que tá engolindo uns sapos entendendo o nosso lugar e sabendo que vão da BO vai ter gente que vai destratar mano esse clipe da Cláudia Leite do Clóvis mano eu tava num estúdio que os caras eles são ligados com uma dupla citaneja famosa então os caras recebem tipo assim pra você ter uma ideia a gente tava gravando terminou nossa gravação chegou um maluco que era da Chapecoense que perdeu a perna que canta ele chegou lá pra gravar tipo assim é um lugar que tem um fluxo de artistas de um nível que você fala pô mano que louco os caras mano na hora que a gente teve 15 minutos 20 minutos pra gravar o clipe a cabeça do clipe vamos dizer assim os caras do estúdio estavam num cantinho olhando falando pô mano na hora que terminou falou pô mano na moral se você não for vocês são uma das equipes mais profissionais que pisaram aqui mas quando a gente chegou só chegou molecada tá aí na hora menina nova eu doidão correria brincando montando o leozinho montando a luz de um jeito dele isso as pessoas se confundem se confundem pra caramba mas na hora que a gente chegou a nossa vez a gente não esperou eles acharem que a gente era boa não entregamos se a gente sai de lá os caras não falam nada a gente sabe que a gente chegou do nosso jeito viveu o dia da melhor forma e entregou o que a gente tinha que entregar mas isso valida porque o cara não olhou quem eu sou como eu sou quem eu fiz de onde eu vim você não ficou falando não já fiz tal coisa já fiz tal coisa porque isso é um erro da fotografia é quem eu posto ah eu fiz tal coisa bonita eu vou postar eu fiz a menina que não é tão famosa e não ficou tão boa eu não vou postar cara quando a gente tava trampando nessa época de casamento aí que a gente tava juntando valendo cortou ou não né posso levar a criança que nem você levar a bruta pode aí cortar você tem que ficar aqui porque é um livramento do Thiago eu posso ligar pra Cíntia pra perguntar agora sabemos quem manda você tava falando de postar ou não postar é tipo mano na época do casamento eu lembro um casamento que a gente foi barrotado de gente a igreja não tava tão bonita mas o casal colocou o que podia naquela igreja e eu postei a foto e uma das pessoas que comentou no Facebook naquela época falou assim cara desculpa você realmente é um artista e aí eu falei aí eu fiquei pô mas porque você conseguiu transformar um lugar que não era tão bonito um lugar bonito não não fala quem era não aí ele pensou em falar quem era foi uma foto preta e branca com reflexo não não foi uma foto de uma entrada da noiva não tinha um espelho na entrada era uma igreja bem cheia mesmo mas assim sabe mano tão só tão levando as crianças agora tão levando as crianças é o momento aí mano eu acho que o grande lance é você entender mesmo o que você vai oferecer do que você é difícil mano você chegar no lugar tá gelado você chegar no lugar e ver todo mundo se julgando falando antes de você poder provar e o pior é quando você sai sem poder mostrar o que realmente você faz você acha que a arte a sua arte assim é um sinônimo de resistência eu acho que minha arte ela quebrou muitas barreiras eu acho que a representatividade da minha arte é que todo mundo pode fazer o que eu faço pra mim é nítido tipo assim e assim cara eu não me vejo muito longe do que o cara que vai com um bem intencionado na pegada de fazer o que ele quer fazer se ele começar claro eu tenho minha trajetória né não posso jogar fora mas assim o cara que ele quer fazer ele vai conseguir fazer talvez num prazo menor porque eu tive que me adaptar e me entender quem eu era vivi meu processo Marcos Mignon agora lá na Globo esse cara deu um show mano porque ele simplesmente falou assim mano eu sou o Marcos Mignon tenho 40 anos de carreira e agora eu cheguei onde eu queria e ele não diminuiu tipo as outras emissoras que ele trabalhou foi um processo cabuloso e bonito inclusive não pra mim eu até postei falei disso falei mano pra mim esse é o exemplo a minha trajetória Caio é uma eu não acho que a gente brigava Thiago de coisas que a gente olhava de formas diferentes sim sim mas a gente aprendeu com esses olhares diferentes então acho que o grande lance ô a chave do meu carro senão o carro não sai peraí antes que o guincho antes que o guincho tire tira tinha uma placa na estaciona foi errado você esqueceu dele também a placa foi comprada tinha o outro lado da rua livre também pra parar o carro carteira foi comprada isso foi mesmo mas aí o grande lance pra amarrar essa parte do que a gente tava falando eu acho que o grande lance não é resistência grande lance é persistência não vai vir fácil não vai ser rápido tipo quando eu digo quando eu digo resistência por exemplo você fotógrafo que tá assistindo a gente você já deve se tiver água até agora né você tá tá interessante não tá interessante por um tia você já encontrou uma tia que fala assim coloca o vestido da noiva não coloca o buquê no vestido da noiva ah não isso aí é um enviada então mas aí o que acontece o que que eu quero dizer com isso é quando é resistência cara esse tipo de fotografia eu não faço e é tipo é você falar não pra algumas coisas que todo mundo diz sim e você apresentar um resultado final que uau bem melhor do que eu tinha falado eu acho que o casamento rola isso rolou muito não eu só usei o casamento como não um exemplo todos nossos companheiros de trampo passaram isso tá ligado ou passa ainda eu acho que o casamento de você ceder assim pra visão do ah eu acho que é legal assim mas sem conhecimento nenhum tá ligado a insegurança que a gente como artista tem é absurda sim isso é uma primeira coisa que eu acho que a gente precisa o cara que tá vindo ouvindo assistindo sei lá onde ele esteja precisa saber quem ele é a insegurança é absurda sabe assim quando você entende quando você fica seguro em algo o artista ele se destaca acho que isso é uma coisa muito louca assim independente do que ele faça assim sabe mesmo que depois que ele tenha segurança ele vai passar por um momento de insegurança essa é a vida então nessa insegurança de você será que eu estou aqui era pra mim estar aqui fazendo o que eu tô fazendo vai ter sempre quando começa um ensaio ou uma direção um projeto você fala mano eu vou fazer isso que as vezes buga né você tá com um monte de ideia aí na hora do é igual você tá no estúdio e apertou o rec aí você esquece a letra não você pensou várias vezes será que eu realmente tenho que fazer um podcast será que eu realmente tenho que continuar fazendo isso pô o cara que é vir não veio será que eu tenho que fazer isso nossa que desgaste pra fazer isso tipo assim mano eu vou ter que eu vou ter que gravar eu gravei será que eu realmente posto agora que já tá tudo gravado a gente vive nessa indecisão porque a gente expondo o nosso eu é isso mesmo então sempre que você tá num lugar que você tá sendo pré-julgado é a cara pra bater e parece que é um convite né mano me julgue é e você precisa e você precisa pôr a cara pra bater se você não mostrar o que você faz você não é visto então é um jogo e aí quando aí quando você resolve fazer uma parada ou tipo assim você não faz tem algumas músicas minhas que eu não soltei e deixei de gaveta mano você passou oito anos com a gente trabalhando no vídeo e a gente falando vai pra música não que você não estivesse no vídeo você não tava bom mas foi isso ufa não errei mas por que porque eu acho que você como músico é uma flecha muito mais potente do que você como videomaker não que você seja ruim como videomaker eu Caio se eu fosse fotógrafo seria uma flecha muito menos potente do que sendo um Caio que tá aqui falando de empreendedorismo se eu não entendesse que a fotografia me colocava numa caixa e eu não rompesse ela eu não tava aqui falando contigo que eu tava falando com você aqui eu nem fotógrafo quase tô fazendo mais casamento mas o momento o momento de de continuar atuante com o que você tá fazendo naquele momento ali pelo menos pra mim foi muito cabuloso porque como foi que a gente começou a trampar tinha algo diferencial no jeito que eu segurava a câmera sim legal e é tudo um ciclo de construção eu faço essa leitura hoje tá ligado que eu lembro que a gente foi entregar um um a gente foi entregar o DVD do Rodrigo Soeira nós estamos no Remember aqui cabuloso né posta numa quinta-feira nossa que é o dia do TBT é verdade é se quiser eu chamar de comédia tô pronto tô pronto tô pronto eu sou um comediante eu lembro eu lembro que a gente tava a gente tava na casa do 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 Rodrigo e aí aparece uma cena do cello lembra que foi ah qual o nome dele meu Deus do céu do Renato Renato mano você filmou sozinho filmamos um DVD com dez câmeras na hora de gravar o cello eu falei pode desligar vai lá Tiago pega a câmera e faz não foi isso aí foi e aí e aí o o o o meu Deus do céu o Rodrigo falou assim mano esse cara não tá filmando o cello ele tá tocando aí você falou senhor Tiago de Elite ou quer dizer Tig Marans aí o Tiago da da Ju isso o Tiago da Ju ele tava ele tava como ele tava como diretor de fotografia ele tava como assistente de tudo de vida de fotografia ele tava lá ele tava lá ele foi e aí ele falou assim mano tem aquela música mesa de café lá né e aí já gerou um burburinho do Rodrigo ter comentado numa parada na Febem que a gente tinha feito e aí a gente vai trocando ideia a respeito de música aí o Rodrigo fala pô mas por que que você não fala que você tá na voz da música também aí eu tipo não é porque não faz sentido agora eu sou o cara da câmera então mas eu que eu tô te falando que a gente passou oito anos falando pra você porque a sua mensagem tava guardada numa gaveta que você fizesse os dois juntos não que você teria que fazer também porque o processo é seu a gente tá falando disso na época o que que eu entendia pô eu não vou ter eu não vou ter capacidade de administração de tudo isso daí só que eu lembro que nesse dia inclusive quando a gente tava vindo embora tipo começou uma ideia no carro foi dia no shopping lá a gente parou no shopping tinha que esperar um a gente foi comer no shopping parou no shopping Thiago tava com a gente é verdade que tava no horário de pico e tal e aí eu lembro eu lembro que isso foi minha leitura da história tá ligado eu lembro que a gente trocando ideia vou falar a minha depois aí você falou assim ó não mano mas a gente pode trampar a gente pode fazer uma parada sua aí tinha um lance daquele lance mais minimalista uma parada que era só eu e um DJ daqui a pouco o Thiago falou assim não mano mas eu acho que você tem banda demorou mais uns dois anos pra gente fazer isso porque com banda então mas só que o ponto eu acho que o ponto de quando você falou assim não então a gente vai fazer o DVD eu fiquei em choque por causa da grama não mas isso aí foi isso aí do DVD nessa hora a gente nem falou de DVD a gente falou mano vai põe aí o Thiago falou mano você tem que ir aí a gente ficou nessa porque assim eu acho que o grande lance de você pôr as pessoas que você põe no íntimo elas ou elas te ajudam ou elas te atrapalham então por isso que você saber quem você põe lá ali mano não é que a gente tava do senhor da razão mas era uma coisa que você não tava vendo do que a gente tava vendo fazia uns anos e não é que a gente faz errado e eu certo ou quem tava vendo certo e errado não, não é é porque assim mano você não tinha olhado na perspectiva que você que a gente tava vendo de outras pessoas de outras pessoas por quê? porque você tava vindo na perspectiva da forma que você tava construindo na luta agora que eu cheguei aqui comprei uma câmera e vou fazer o vídeo agora vou ter que fazer nem tem como eu cantar o microfone vou cantar como entendeu? e a gente entende como amigo sim, sim você sempre deixou aberto pra gente ajudar você falar pra você o que a gente enxergava eu sinto que eu tenho essa abertura se eu quiser te ligar e falar mano, você gravou um vídeo e não ficou legal faz isso eu sinto essa abertura eu sinto que eu posso agregar e você me dar essa liberdade nisso sim quando você o Marcelo tá com presunto do meu carro não, tem não você vai dar um rolê? olha vamos mudar o nome dos podcasts do Caio você assura no lugar certo não há vagas não há vagas só que assim tem gente que hoje quando eu vou fazer alguma coisa eu paro pra falar mano, vem aqui minha esposa, por exemplo falando que você acha porque depois de 10 anos 15 anos juntos 17 anos juntos 10 anos de casado hoje eu e a Ana a gente tá alinhado no trabalho você acha que esse lance de alinhamento de vocês dois é porque a Ana também é artista é, mas demorou pra gente entender a proposta que a gente tava fazendo demorou pra gente alinhar o nosso casamento pra gente alinhar a nossa vida no começo tinha alguns lances de tipo assim não, é o que você tá fazendo tudo bem a Ana viveu uma coisa mano que eu não acho nobre mas foi bonito na minha trajetória foi importante não acho nem bonito seria a palavra ela deixou de fazer muita coisa que ela queria fazer acreditando no que eu tava fazendo só que hoje ela entendeu o que é dela também então hoje quando eu faço um clipe tá lá diretora de arte Ana Muro cara 60% ela que fez aquela parada do Clóvis lá qual? a última qual? que é o Clóvis o rosto dele não, não ali é outro cara o Farah bom também mas tipo assim a Ana ela é hoje ela entendeu o lugar dela dentro da empresa não é do Caio é nosso então ela é uma pessoa que eu vou consultar então hoje você é o empregado da Ana eu sou sempre fui era entendendo ou não eu sempre fui mas tipo assim hoje a gente entendeu o que a gente tem que a gente pode fazer junto a gente é muito mais forte profissionalmente também junto sabe além de vida profissionalmente a gente também é muito mais forte junto então assim quando você abre pra gente que você tá ali no vídeo na luta na luta que a gente tava ali no momento do vídeo e a gente fala pô mano você tá ciclos sim tem um ciclo pra você iniciar que talvez a gente não participe e olha a dificuldade de você estar alinhado com pessoas junto com pessoas e falar meu ciclo não é com eles inclusive gerou um negócio entre a gente quando a gente percebeu que o ciclo não era junto porque dói pra mim falar tchau dói pra mim falar não vamos seguir agora sim eu sou péssimo pra encerrar ciclo mas eu eu aprendi a encerrar sim porque talvez se a gente não tivesse encerrado o ciclo lá atrás você estaria até hoje filmando ia ter uma parada uma uma pendência né tipo puta eu preciso resolver essa parada com o tio aqui que não tipo assim mano você participou do meu trabalho do dia dia um de vários projetos mas hoje eu vejo eu fico mais feliz de te ver aqui assim do que ver você filmando com a gente só que até a gente entender que isso era pra ser diferente dói pros dois sim sim então o ciclo que você iniciou aquele dia que a gente tava falando que você falou do Soeiro por exemplo que a gente tava falando do DVD dele aquele dia era um ciclo que você pô de repente pô olhei diferente o dia do seu DVD que a gente falou mano pra gente foi outra discussão de outro dia que eu falei ó quer saber pra mim você faz você faz você faz música se quiser a gente faz um DVD se juntar eu fiz um DVD e acho que ali foi um também um outro momento que você pô eu posso viver isso porque aí a gente vai a gente tá abrindo tudo isso daqui por quê? existe existe uma construção de uma persona tá ligado? e no caso tá aqui o exemplo vivo não é? a gente não tá falando de alguém que tipo tomou um rumo na vida ninguém ia fazer isso acho que não era ninguém pôr isso mas é mas é aquele lance que a gente falou é a cara pra bater mas continua falando do ciclo então assim o ciclo quando você encerrou quando você entendeu que o ciclo iniciou o ciclo da música você não encerrou automaticamente o vídeo não você não encerrou automaticamente o da fotografia não mas ele perdeu o lugar sim e aí é o de você saber o que você realmente é você não precisa você não é um filmmaker ou um fotógrafo você não é só um rapper você é o Thiago que usa a mensagem através de foto de vídeo de música só que a grande mensagem que você que a sua grande flecha tá na música sim só que quando você for ser um músico e tiver que gravar um clipe você pode gravar com as pessoas que estão do seu lado porque você consegue dirigi-las sim quando você for fazer a fotografia você vai conseguir então isso te preparou pra melhor te deixou melhor pra aquilo que realmente você faz então acho que a gente entender o que o ciclo que a gente se encerrar um ciclo pra começar outro é muito importante eu 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 pensei nessa época aí eu pensei muito acho que a gente tinha trocado ideia a respeito disso também do do operacional e do administrativo não sei se você lembra disso isso aí mano de verdade operacional deixa eu vir aqui operacional versus administrativo é um outro B.O. porque vem um monte de gente pra você falar assim não meu que você tem que ter uma reserva X fazer assim Y Z e você fala mano eu tô com menos 10 aqui não tem como eu ter 5 de reserva não eu digo eu digo que que isso isso foi muito importante nessa época que a gente trocava ideia porque eu tava num ritmo muito frenético de tipo assim eu pegava uma edição por um valor miserável pra fazer e eu pegava diversas coisas pra fazer num valor que não tinha nada a ver tá ligado isso isso me desgastava no no operacional não me dava a capacidade de de manter o meu administrativo funcionando tá ligado então era um bololô da bexiga assim mas isso o lance dos valores voltando onde você tava falando é um lance importante pra gente saber o quanto a gente vale eu não tinha noção do quanto a gente valia de verdade eu como linha de frente que era naquela época tipo o trabalho que a gente fazia sim eu não tinha noção do valor que a gente valia então quando eu vendia um trabalho que vale 8 por 2 eu te diminuía sim só que se eu não vendesse por 2 a minha impressão é que eu não ia vender por 4 porque eu não tinha o cara que carregaria 4 aí eu aprendi a entender onde você vai trabalhar o que você quer fazer porque não é porque o cara não tem condição ele não vai poder ele não vai poder te pagar é o cara entender que você vale aquilo ninguém vai no shopping comprar entra numa loja de tênis e fala assim esse Nike não é 400 reais eu preciso que esse Nike seja 150 e aí o vendedor fala então eu vou levar lá pra dentro e já volto liga pra Nike Oi Nike você não pode diminuir um pouco esse tênis aqui porque essa pessoa não pode pagar 150 só pra eu fechar essa venda aí ela simplesmente fala assim é, você é 400 mas eu posso parcelar em 12 pra você ela viabilizou que todo mundo tivesse acesso àquilo isso é uma coisa que por exemplo quando no casamento eu cobrava 4 hoje eu cobro 7 mas a gente fala você pode cobrar 12 tem gente cobrando 11 tem gente cobrando 9 eu falo mano eu entendi que esse valor é justo pelo que eu faço poderia cobrar mais poderia mas pra mim é justo é o justo ah mas eu só tenho 3 então não vai dar pra você fazer aqui entendeu mas voltando a falar distância da valorização porque quando eu diminuía o valor eu diminuía o Tiago sim mano vocês fizeram uma coisa por mim que eu acho que poucas pessoas fariam vocês acreditaram muito no que eu falei eu tenho uma galera por trás de mim que tipo assim acreditou muito quando eu falava assim Tiago vamos fazer isso por 200 porque eu vou a gente vai chegar no de 400 sim e aí a gente ia lá fazia o de 200 chegava no de 400 a gente conseguiu chegar no de 400 sim eu sei que quando chegou a hora que eu ganhava pra pagar 400 eu podia falar putz mas agora que eu ia ganhar o dinheiro eu falei não eu prometi 400 eu tive caráter como todo mundo teve de se envolver então assim mano quando a gente fala quando a gente quando vocês acreditavam que isso foi todo mundo mano todo mundo que entrou comigo meu trabalho foi crescendo e a gente cresceu todo mundo seus valores todo mundo a gente foi meio que uma comunidade tipo assim mano você tem isso câmera a gente não lembra da 6D? mano quando a gente vai ter uma 6D vai demorar mano pega os cheques aqui dos clientes tapa o cara lá e a gente vai recuperando o dinheiro é isso e a gente fez isso então tipo assim era hora de comprar a sua câmera então eu peguei a reserva que a gente tinha a gente tava numa construção entre comunidade e que faltava a câmera pro Tiago e todo mundo tinha uma full frame e o Tiago não tinha entendeu? só que assim pra onde a gente tá indo? quais são essas pessoas que tão no íntimo indo com a gente a gente tem realmente as pessoas que tão no íntimo com a gente indo pra esse lugar porque eu acho que quando a gente tá começando todo mundo tem um lugar pra ir o problema é quando ela usa o seu combustível pra pôr no carro dela entendeu? então tipo o cara que tá começando se ele não entender com o que ele tá andando mano essa parábola foi cabulosa né o seu combustível no carro dela é porque o cara vai construir a casa dele com o seu tijolo que era pra você fazer a sua e isso não é o problema das pessoas tipo mano teve vários cantores que eu bati nas minhas costas e falavam mano você vai mudar a sua trajetória e ele não mudava o que menos falou pra mim isso e mudou a minha trajetória foi o Baruch que o cara simplesmente me pôs lá dentro e ele ia fazer um vídeo do nada ele falava vamos fazer um vídeo vamos e aí ele falava faz assim 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 ele já tava agregando no processo então tipo assim mano hoje hoje eu olho pro meu trabalho eu não escolho pessoas trabalhando comigo mais mano tipo assim de verdade eu escolho claro o que eu preciso eu sei quem vai tá lá qualidade técnica e tal mas isso é uma coisa que eu falo mano traz pra cá nós vamos trocar uma ideia porque eu acho que o mínimo que eu posso fazer é deixar a experiência que eu tenho com ela sim que ela vai ela vai crescer em outro lugar ela vai e aí ela me dá ela me dá esse trabalho também junto mas ela já tá no processo de recebendo e tudo mais tipo assim ela já vai entendendo o rolê a gente já vai amadurecendo junto entendeu hoje eu tenho eu tenho eu tenho pensado nesse processo de ciclos que eu acho importante é a gente entender pra onde a gente tá indo se eu caio hoje falo assim mano hoje eu fico que nem hoje 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 que a gente tá gravando aqui é hoje é hoje Ludmilla mandou avisar então assim nossa outra piada ruim é que é interna é interna aí por exemplo hoje você todo mundo sabe que é a Ludmilla não é que a gente nos casamentos é que rolava umas paradas nos casamentos quando a gente colocava essa música a gente levantava a câmera bem cafona tirava a camiseta assim essa cara que você fez era isso mesmo era bom não ter sabido né entendi essa era a piada interna mas agora mas isso que você tá falando mano que a gente tá falando da de entender pra onde você tá indo hoje se a gente for pra onde eu tô indo a tarde se você for com a gente você não tá indo como filmmaker sim o seu ciclo como filmmaker não é o de hoje você vai ir como um cara que tá indo num outro lance que pode agregar sim entendeu eu entender pra onde você tá indo me faz entender se eu posso te ajudar ou não porque se você não souber pra onde você tá indo eu vou e você me você me dá você foi meu voluntário é o lance que por exemplo que a gente falou no começo lá da igreja mano a culpa não é do pastor não é do cara que lidera a igreja o cara tá com com uma com uma igreja de do tamanho x ele precisa de ajuda em vários lugares mano se você chegar lá se você entrar no meu escritório hoje e falar assim Caio eu tô aqui o que você acha que eu vou fazer você quer ficar aqui quero você tá afim mesmo tô o que você quer fazer ah eu tô sem precisar pô já era mano agora nós tem que limpar ali nós temos que fazer você corre aqui tô indo pra lá entra no carro vamos juntos entendeu então assim é muito mais quando a gente sabe por onde a gente tá indo que a gente realmente quer a gente entende se faz parte ou não do nosso ciclo não que a gente não possa ajudar a gente deve ajudar servir ser um cara proativo ser alguém que agrega na vida do outro o papel é esse eu vou embora eu vou morrer um dia você também vai o presunto vai o Daniel vai todo mundo vai mas o que a gente deixou nesse caminho não vai não não vai não o Daniel não vai não mas tipo assim todo mundo sabe assim mano o que a gente deixou ah tá tá bom desculpa desculpa perdão perdão você que tá me vendo nessa câmera era me continuar falando com você mas você também vai entendeu então tipo assim cara é um lance que você precisa entender onde você vai pra onde você vai e o que você quer fazer eu acho que o grande lance desse podcast mano é pra onde você tá indo e quem vai fazer parte ou não desse caminho e não é que quem não faz não pode andar com você durante um período ela precisa você precisa você precisa entender o que que você vai poder deixar e também o que a pessoa pode agregar é difícil pré-saber não existe esse pré-saber na verdade não tem como né mano mas existe o doar existe o lance de você doar a sua atenção doar o que você tem pra entender se você vai doar aquilo pra uma pessoa que vai tá no público uma pessoa que vai tá no privado ou uma pessoa que vai tá no íntimo é muito louco você falar esse lance do ciclo que agora eu tô compondo uma música né com Dada e o nome dela é ciclo então Dada e o Caio se eu já ajudei aqui tem que tomar o meu nome lá também o Dada? não você falou que tá comprando uma música sobre ciclo não se vai entrar alguma coisa dessa fala por favor põe manda um salve lá eu só queria participar da sua música se eu acendei eu tava lá e olha só que ciclo cabuloso né mano porque essa música o Luanzinho vai Luan vai somar com a gente e a gente tá tá finalizando ela assim meio que né mano porque eu quero eu quero que o Salomão some com a gente também Salomão do ré porque o drive o drive da voz dele eu acho que vai casar perfeitamente que é tipo encontrei o amor levo ele onde for tempo não é tempo perdido não dá na voz dele ó e com muita classe na humildade cara e coragem vai aí tem uma parte que é mais doce que aí eu já imaginei o Luanzinho que fala Mano e ele colocou uma macumba no começo assim mano Mano maravilhoso o bagulho ficou lindo e aí a gente trocando ideia eu te liguei eu te mandei mensagem quando a gente tava no estúdio que eu falei Mano a gente fez uma música que verdade lembra e o nome dela é Ciclo e eu falei Mano a gente quer gravar essa música na Bahia parça foi e você vai dirigir esse bagulho foi agora eu lembrei antes eu tava mentindo que eu tinha lembrado agora eu lembrei agora eu lembrei mesmo agora eu lembrei vai ter que gravar aí foi isso agora você pode ver no meu rosto que eu lembrei mesmo eu lembro que você postou um story mano de um cara jogando capoeira que mano e eu tinha acabado de falar pro Dada eu falei Dada imagina mano você pega um capoeira da Bahia mesmo só nessa introdução mano porque mano a introdução da música você sente o cheiro da Bahia eu nunca fui na Bahia mas eu criei um cheiro você foi no sertão da Bahia mas eu criei um cheiro mano na minha cabeça um ambiente tá ligado eu falei mano é isso daqui aí eu falei com ele você tava gravando o Clóvis lá e você postou de celular mano acho que o Lucas Brasolim o Brasolim tava filmando e você filmou o Brasolim e o mano jogando capoeira eu falei meu clipe devolve foi isso que você falou mesmo você falou assim mano eu tava vendo essa brisa aí eu tenho um clipe uma música muito boa que eu tenho que fazer aí também você vai gravar você vai ser meu diretor isso exatamente agora eu lembrei mais ainda mas eu acho que o grande o lance dessa soma dessa construção é uma coisa que a gente aprendeu que ninguém sonha sozinho tá ligado tipo se você precisar você sabe que tem pessoas que vão filmar com você seu DVD foi muito louco ninguém ganhou nada nem a locadora dos equipamentos tipo todo mundo tava lá fazendo não mano eles mandaram uma parada chegaram porque assim é o poder acho que o único que a gente teve que chegar com alguma com alguma merreca foi a rapaziada da luz porque tinha muito gasto tinha muito mas era assim de 8 8 e 900 nós pagamos 2 e 400 lembro disso alô ideal mix desconto continua com nós que esse desconto aí que vai dar certo muito obrigado mas foi muito louco foi isso mesmo eu lembro disso que ele falou dava 2 e 900 com desconto a gente não tem eu acho que era mais porque quando quando você tinha mostrado a música ele falou pô isso é bom é com banda e aí que ele resolveu colocar aquela banda lá em cima mas mano a estrutura toda e tal tudo isso aí tudo isso aí que você tá falando a pessoa precisa entender que tá vendo a gente que é a soma sim é o tá junto o Vitor é um cara muito legal dele é um mix que faz as iluminação inclusive o Vitor mano eu lembro que a gente quando a gente foi gravar o lance da Daniela Araújo até fazer o link do convite ele falou assim mano você precisa conversar com ela pessoalmente mano porque ela ama rap é porque eles já são amigos mas essa eu ia falar isso agora esse grande que eu tava tentando pôr aqui aproveitando esse link você tá falando sobre o convite você vê que é o lance de você saber o que você quer fazer como cada conexão realmente teve o real propósito você não foi o cara que filmou o Preto no Branco você foi o cara que deu um suporte os caras sabiam quem era você a sua representatividade e você levou eles levaram você levou eles pro lugar certo da sua vida sim que hoje você tá com a participação do Luan isso é muito louco porque no dia que você tava lá gravando com a gente você não era um câmera você não era você não era da produção você era um cara que deu um suporte você tava ali assistente de produção um cara que sempre foi câmera diferente do que a gente faz só que você se conectou mano o resultado da conexão sabendo pra onde você tava indo e foi louco também e eu não tô só te cortando é só te cortando cortando você quando você me corta licença você tá me cortando agora vai então corte não vai você mas é muito louco porque se a gente não sabe a trajetória do futuro a gente acha que tava errado lá atrás só que o problema é que você tá indo pra um lugar eu tô indo pra outro eu lembro eu lembro que no dia da gravação do Preto no Branco rolou uma parada de tipo assim quase que um desconforto não não foi desconforto mas foi um lance tipo assim ô tio você quer fazer essa cena do corredor do beco aí eu falei não pô os caras tá gravando aí não mano é porque pra mim era desconforto é porque eu me liguei que pra você teve um lance de tipo assim puta mano mas foi sempre o tio que filmou com a gente ele tem uma pegada na mão e tal eu tenho um problema enorme e aí eu lancei tipo assim mano tá suave eu tô aqui pra carregar madeira pra carregar água tá suave deixa os caras trampar mano pra mim é difícil não mas parece que depois disso deu um puta legal mano tá suave pro tio te passou a preocupação comigo de pô será que ele não tá se sentindo incluído no barato é exatamente essa na verdade exatamente isso porque por exemplo eu vou trabalhar e você não tá lá eu tô tranquilo você tá lá eu falo mano como ele vai se sentir confortável de estar aqui é um problema porque nem sempre eu sou confortável e é uma coisa que eu tive que aprender sabendo onde eu quero levar meu trabalho eu vou vai ter um lugar que não é que eu não vou por exemplo vai ter um lugar que vai estar o Thiago e o presunto o Thiago sabe o que eu faço como eu faço não tem como eu querer envolver o presunto no mesmo nível do Thiago porque o presunto não sabe como funcionam as coisas só que eu queria fazer isso então eu gastava mais energia envolvendo o presunto do que executando o que eu tinha que executar então hoje não é que eu não vou tratar bem fazer o presunto se sentir parte mas eu preciso entender que pra fazer o que eu preciso fazer hoje o presunto ele vai estar fazendo isso nesse lugar talvez não dê certo e aí o Thiago vai estar fazendo aquilo isso que aconteceu no clipe do preto do branco foi parte de um aprendizado pra mim porque eu entendi que o Thiago ele estava indo por um caminho diferente do nosso que a gente lutou tanto pra ele ir que quando ele foi a gente falou putz ele foi volta ele foi volta de ti e isso é louco porque é necessário foi um lance de desprender mesmo né mano eu vivi isso com muitas pessoas mano eu vivi muito tipo assim putz agora é minha hora não não era mais já passou agora é outra pessoa e aí tá tudo bem então você entender uma outra pessoa Mari Brand uma artista incrível ela faz joias e tal ela falou cara você tem que aprender o que tá tudo bem putz foi um transformador pra mim tá tudo bem ela falou é ele não vai tá tudo bem cara você vai fazer isso tá tudo bem errei é você errou tá tudo bem tranquilo o valor do tá tudo bem não é que passa qualquer coisa sim mas também você precisa entender que você não vai morrer você não vai se matar você precisa fazer isso tá tudo bem aconteceu então assim às vezes a resposta é não também é entendeu e tá tudo bem e tá tudo bem por isso então assim eu acho que o que a gente viveu esse primeiro podcast que a gente gravou junto que vamos ter que gravar outro a gente fala de outras coisas é o seu primeiro podcast? é que eu tinha né de casamento esse rolê que eu fiz também comecei o podcast faz uns dois anos atrás mas você sendo entrevistado como entrevistado é como entrevistado num podcast primeiro podcast que eu fui caramba a primeira vez o Thiago participou do primeiro primeiro casamento que eu filmei que eu fotografei o Thiago participou do primeiro clipe que eu dirigi primeira live que eu fiz primeiro é o Thiago ele participou de tudo e aí tipo assim primeiro podcast que eu vim ser entrevistado eu tô aqui mano que louco nossa que honra foi tipo é mas é muito louco porque o grande lance é esse mano eu acho que todas as primeiras vezes que você participou do meu trabalho tem um valor sim todas as vezes que a gente pode impulsionar o seu trabalho tem um valor toda vez que a gente vai simplesmente estar junto ou não é o valor não muda porque a gente sabe o que cada um pode agregar na vida do outro sim tipo você me chamar aqui pra representar uma voz que pode levar inspirar outras pessoas a trilhar em um caminho que você trilha que eu trilho que tantas pessoas trilham entender que eu sou relevante pra seja mil três mil duas mil duas pessoas quinhentos mil seja como for é entender que meu papel meu papel e a minha mensagem é falar o que eu tô falando aqui e eu vivi o que eu vivi pra poder compartilhar aqui não só aqui todos os dias onde eu passo então acho que o valor da nossa caminhada não tá nisso o valor da nossa caminhada tá em caminhar porque caminhando acho que isso vai caminhando a gente realmente vai construir algo que é dentro do que eu acredito dentro do plano de Deus então se você hoje tá cantando como canta dirigindo o vídeo como você tá dirigindo fazendo o que você tá fazendo eu fico grato de poder participar se hoje eu tenho meu trabalho faço como eu faço se a gente chegou onde a gente chegou é porque um pode somar em determinado momento com um tijolo numa parede do outro é isso então acho que o grande lance que a gente pode deixar aqui pra galera do audiovisual hoje depois desse podcast que foi de tudo é mal barato que ele falou ele falou umas 14 vezes eu acho que esse podcast o direcionamento eu acho que o grande lance desse podcast então você que tá aqui você tá entendendo vários ápices de uma vida inteira e lembrando que esse podcast não é sobre mim e sobre o Caio que é meu amigo é sobre você e sobre uma trajetória que você pode construir fazendo e que você pode construir de maneira que seja que seja muito honesta com você mesmo tanto com as pessoas que te rodeiam porque Caio o trampo que a gente faz mano sempre tem gente envolvida e quando você tá puxando o bonde quando você tá puxando o bonde é mais delicado porque você tá propício a ferir mais pessoas ou ajudar mais pessoas também tá ligado eu entro no matagal com a peixeira na frente cortando um caminho que a gente não conhece é essa parada então é muito delicado também tá ligado mas esse papel de liderança você representa a liderança pro presunto certo o Daniel representa a liderança pra você você representa a liderança em algum momento pra ele entendeu e eu represento a liderança pra você você pra mim então assim quando você assume a liderança você tem que entender que o seu papel é ir pra frente sabe assim é fazer aquilo acontecer então muda o relacionamento muda a forma que você porque ele confiou em você é uma responsabilidade de você fala pra ele mano nesse momento eu vou estar na frente nesse momento da sua vida é um bagulho muito sério é um bagulho muito profundo tipo assim eu tenho a responsabilidade você empresou muito pra mim eu falava isso pra você mano eu tô trabalhando com um cara que tem dois filhos um filho na época eu tenho um cara que tem uma família que tem que pagar o aluguel mano não é eu que eu vou ganhar de dinheiro pra mim tipo pô mano quanto a família dele vai viver bem até hoje pra mim a pessoa vai começar a trabalhar comigo eu falo fica tranquilo que a gente vai fazer um corre pra você conseguir comer no final de semana com a sua família sabe assim porque tipo senão o que eu quero fazer pra mim eu preciso que você faça com a sua também sabe sim então acho que o peso da liderança não é só você ter algo relevante impresso mas é o que você como você executou antes de imprimir aquilo que você tá fazendo então o que a foto que eu fiz aonde a gente foi como a gente fez não é tão importante de como a gente esteve lá o que a gente viveu se a gente tem uma foto em Paraty a viagem pra Paraty tem que ser mais legal que a foto entendeu então acho que esse rolê pra quem tá construindo uma trajetória no audiovisual é o mais importante não é curta o caminho no meu workshop eu falo tipo assim quando você descobre o propósito você começa a curtir o caminho porque você não é só o final o final não é só o operacional não é só o chegar lá e falar pô mano consegui fotografar fazer isso mas como eu fiz isso como foi essa construção entendeu e é muito louco esse lance aí de curtir o caminho de achar mal barato algumas coisas eu lembro um evento que a gente foi fazer na praia um ensaio fotográfico e aí no meio teve um grito simultâneo assim que eu acho que eu tava num carro você no outro para 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 que a gente na descida da serra viu um tapete de novo o sol nasceu que incrível isso mano e foi uma parada de que a gente não tava ali poxa vou ter que ir lá na praia ah não isso aí pra gente acho que todos os tempos que a gente fez e faz quando nós estamos reformando o estúdio as meninas a gente tava pintando o estúdio lá não é uma coisa que a gente fez a gente até pensou em contratar alguém mas viu que o caixa tava indo embora aí nós falamos vamos fazer a gente mesmo as meninas que estão comigo lá a gente falou mano a gente faz vamos embora o valor disso é muito louco e aí até um cara a gente postou ontem que a gente tava fazendo a reforma o cara falou que bonito isso elas se envolvem mesmo tipo mano é muito louco porque é a real vida é o que realmente a gente tá vivendo hoje então tipo assim não é sobre o estúdio ser bonito é como ele foi construído sabe é o poder da construção o poder da construção mais um nome pra esse podcast então eu acho que o grande eu acho que esse podcast o poder do podcast o poder da construção não só do episódio o Ciganazé é muito bom mas tipo assim o que eu poderia deixar aqui vamos encerrar isso aqui você quer encerrar? eu preciso encerrar isso aqui ah você quer fazer cocô? eu não quero ir embora não mas assim eu acho que duas horas do que a gente falou aqui uma hora e meia eu acho que é válido pra pessoa começar a borbulhar a cabeça sim só um minuto antes de você finalizar ô presuntinho dá um salve no Gui aqui o Gui fala que a gente tá gravando fala pergunta qual que é a fita e se ele for pra casa o pessoal tá lá Gui você trabalhou hein mano mas acho que pra deixar aqui o que eu posso acho que eu tô muito feliz né acho que mais de viver porque só deixa a minha contribuição de fala aqui sim mas cara se liga nas ideias quando você quando você me chamou pro primeiro eu ia fazer o vídeo com você na sua casa lá e tal primeira temporada que era uma coisa mais uma palavra uma pregação num molde diferenciado é porque o lance surgiu surgiu nessa onda mesmo de pô mano se liga nas ideias que tá dentro da bíblia eu quero só anunciar o evangelho com isso e tal mas a gente vai entendendo pô o evangelho é estilo de vida sim não é o que eu li em tal em tal versículo em tal capítulo quando você me chamou eu tava lendo eu não sei onde fica mas era um lance sobre o poder da liberdade de um pássaro saca e no dia quando você me chamou eu fui tomar banho e comecei a pensar no que eu ia falar quando fosse gravar sim e talvez hoje faça mais sentido do que naquele dia o grande lance é mano você tem duas asas ninguém pode te impedir de nascer de batê-la de bater essas asas porque tipo você nasceu com elas é seu então de repente seu dom seja fazer água fazer água não né mas embalar água seja você achar um gosto de uma bala que as pessoas queiram fazer saber fazer bolo café não sei não existe o melhor ou o pior existe o que você nasceu o pássaro com as duas asas aí se a gaiola se você estiver dentro de uma gaiola você perdeu a liberdade de realmente porque bater essas asas e isso é muito delicado porque essa gaiola ela só vai te oprimir e talvez essa gaiola seja de alguém que é interessante você ficar lá dentro cantando e eu não estou falando de nenhuma gaiola física eu não estou falando de religião eu não estou falando de nada estou falando de vida às vezes a família pode ser uma gaiola às vezes a igreja pode ser uma gaiola às vezes fora da igreja você pode estar mais gaiolado tipo assim tem vários lugares que pode se tornar uma gaiola uma empresa pode ser uma gaiola tipo mano um relacionamento pode ser uma gaiola então vamos falar de como essa gaiola é você está dentro de uma gaiola existe fora dessa gaiola só que quando você sair dessa gaiola o limite aumenta as coisas proporcionam a gente não pode ter medo porque a gente nasceu com essas asas a gente não pode deixar de acreditar porque a gente nasceu com essas asas só que a gente também não pode deixar de bater porque se a gente não bater as asas a gente não voa então acho que o esforço que todo mundo tem que fazer para chegar em algum lugar é bater as asas em portas em tudo que tiver que fazer acreditar e fazer então de tudo que a gente que eu ia falar naquele dia eu não lembro tudo eu lembro desse do pássaro se hoje mano você está fazendo isso também tem muito a ver com o que a gente já discutiu hoje se hoje você faz o que eu faço eu faço o que eu faço cada um faz o que tem para fazer é porque a gente acredita que batendo as asas a gente vai conseguir voar então o convite do Caio hoje nesse podcast é mano bate bate as asas bate as asas enxerga seu limite enxerga seu limite e bate as asas ultrapassa o limite e assim não vai ser fácil você vai ter medo você vai estar sozinho você vai se sentir sozinho às vezes mas não fica sozinho compartilha com quem está indo por esse caminho os pássaros não tem a estação que eles vão para um lugar e migam todos juntos saca tipo mano procura esse clã faz verão tipo assim mano junta com pessoas entenda o papel delas se é no público no privado ou no íntimo mas não deixa de bater asas e se um dia esse grupo de pássaros estão indo para um lugar e você entende que é outro talvez você não ache o outro grupo tão rápido mas você vai ter que bater asa para um outro lugar e aí no meio do caminho você acha um outro grupo e aí você vai até onde tem que ir o lance mano é não parar de bater não pode porque se a gente parar de bater mano ninguém vai bater para a gente a asa é nossa está na gente está no nosso corpo então o que eu poderia deixar aqui como uma contribuição de palestra bate asas bate nas portas busca paradas se conecta com pessoas busca mano estar junto sabe faz a sua mensagem chegar para aquelas pessoas porque as pessoas não o instagram se tem 100 mil pessoas ele entrega para 10 mil ou para 10 pessoas se você não falar de novo 99 mil 990 pessoas não ouviram e a culpa é sua não é delas porque você acreditou num sistema que não levou sua mensagem quem tem que levar é você e gritar o máximo que você puder caramba faz esse final aí que pelo amor de Deus depois você manda ver se quer depois você vai ouvir e falar nossa senhora não é evangélico não é um negócio muito importante muito obrigado muito obrigado isso é incrível demais mas eu queria que o Caio falasse muito mais coisas mas todas as experiências de vida dele os trabalhos que ele faz ele compartilha pelo instagram as coisas boas e as coisas ruins também porque eu compartilhei esse negócio aí como é que é o seu arroba arroba o Caio Gimenez o Caio Gimenez e até o arroba o CGF agora que eu vou pôr os trampos lá para ficar mais organizado CGF já mudei de vamos além para o CGF vamos falar um dia sobre construção disso aí é legal também vamos falar mudanças vamos fazer um próximo podcast é sobre mudanças você que está aí quer ouvir mais talvez seja né porque se ele não mudar no meio do caminho é diz que nós estamos falando mas é essa parada mano mina você que está me ouvindo você que nos ouviu até agora não tenha medo de fazer aquilo que foi confiado para você fazer e até bíblico também né mano o que vira a sua mão para ser feito faça e faça bem feito faça com excelência dê o seu melhor acredita em você nas suas convicções às vezes ninguém ao seu lado vai te apoiar ou vai ter a visão que você teve mas lembra de uma coisa mano você é o principal protagonista da sua história mano mano se Jesus que é o cara que nós seguimos certo se ele veio racional já fala não veio para milhões andou com poucos e ainda um faquejou andou com 12 e um faquejou é isso mesmo tipo assim mano eu acho que quando a gente fala que tem que ser o exemplo é Jesus é esse o que que esse cara fez aqui é um exemplo de resistência ele chegou desacreditado de uma forma completamente que a sociedade não achava o valor nisso ele foi a trajetória de Jesus inteira é o que a gente discutiu aqui mano ele chegou fez o que ele tinha que fazer ele viveu a vida dele fazendo aquilo que ele nasceu para fazer desacreditado ele era o salvador ele era o salvador do mundo quem é eu e você na fila do pão se a gente quer seguir Jesus segue no lance de acredita no que Deus mandou você fazer desce faz vive a missão e que a sua vida seja um exemplo da missão que ele te criou para fazer porque mano se é se a gente for falar Jesus se ele tivesse aqui hoje eu não tenho um formato para imaginar o quanto ele desconstruiria o que a gente talvez pense que é o correto para finalizar terceira vez porque que ele fez o que ele fez a missão dele era maior do que a importância da vida dele para os outros essa resposta não foi muito legal não eu tenho uma melhor qual que ele sabia quem ele era então mas ele sabia e ele sabendo o que ele era ele fez tudo aquilo porque não era o que o outro ia achar entende era o que ele o que ele tinha para fazer era maior do que os outros iam achar isso que eu quis dizer é que você foi mais dentro do podcast o meu foi mais muito melhor então vamos fazer assim encerramos assim quando eu falar assim ele sabia quem ele era acabou o podcast essa hora ninguém vai estar mais lá te amo também te amo muito obrigado nós hein manda um beijo para a Ana para o João para a Maria você está com um monte né você está com o Bernardo com o Davi com o Fabrício com o cara ele deixou os cachorros até de fora cheguei na casa e o cachorro estava para fora eu moro aí também além dos três filhos dele nós é nós mano obrigado viu vamos junto nós se liga nas ideias e aí Tchau, tchau.